A presidência agradece a presença aqui conosco da deputada Beatriz Serqueira, de maneira remota o deputado André Quintão, deputado Bartô, Celise Laviola, Coronel Sandro, Elita Arquino, Vigílio Guimarães, até o momento. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Destina-se a reunião à realização do Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais, pela emenda à Constituição do Estado, número 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades... Olá, bom dia. Hoje é 26 de novembro, quinta-feira, e eu falo ao vivo da entrada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui bem pertinho do auditório José Alencar, onde começou agora o quarto dia do Assembleia Fiscaliza, quando os secretários de governo vêm até a Assembleia prestar contas das suas pastas. Hoje, os convocados são secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda. Todos estarão remotamente. E os deputados que participarão, a maioria remotamente também, são das Comissões de Participação Popular, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Administração Pública, Defesa do Consumidor e do Contribuinte e a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vamos acompanhar o presidente desta reunião. E do excelentismo, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, excelentíssimo senhor Otto Alexandre Levi, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da Deliberação da Mesa nº 2.711-2019. Em seguida, o secretário de Estado da Fazenda, excelentíssimo senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da Liberação da Mesa nº 2.711-2019. Na seguinte ordem, presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membro das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da Mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de participação popular, através da plataforma Silés, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberados ao final desta reunião. Passo a palavra para o seletivo senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, que disporá até de 20 minutos para a sua exposição. Pronto, bom dia. Bom dia, deputado Jean Freire, presidente desta comissão e da audiência de hoje. Bom dia aos demais senhores e senhoras deputadas. Eu fiz uma apresentação, se puder. Ok. Por favor, o próximo slide. Muito bem. Eu vou tentar cobrir todos os pontos aí desta apresentação. Primeiro, nós vamos falar sobre as ações de combate à Covid-19 no Estado que tiveram a participação da Secretaria de Planejamento e Gestão. O próximo, por favor. Bom, com relação à atuação da CEPLAG, nós tivemos aí a atuação em várias áreas. Inicialmente, atuação do Centro de Serviços Compartilhados. Gostaria de destacar a aquisição de 1.047 ventiladores pulmonares. Foram investidos mais de 51 milhões de reais e com preço unitário médio inferior a 40 mil reais. menor preço pago no Brasil. Atuação e articulação com a Polícia Militar, com o Senai, com a Celor Mittal e com a Fiat para o reparo e utilização de 400 ventiladores pulmonares que estavam em diversos hospitais por toda a região e por toda a Minas Gerais fora de uso. Tão logo a pandemia esteja sob controle, esses respiradores serão retornados às suas unidades de origem. com relação a equipamentos de proteção individual. Foram realizados 19 processos de compra de EPIs para atendimento às demandas da Secretaria de Saúde e de todos os demais órgãos do Estado. Um investimento de mais de 86 milhões de reais. O próximo, por favor. ainda dentro da aquisição de EPIs nós implementamos o projeto Protege Minas que viabilizou o repasse a prefeituras ao preço de custo de EPIs para mais de 110 municípios mineiros. Com esta ação nós conseguimos que esses 110 municípios mineiros adquirissem no mesmo preço que o Estado que foi também dos menores preços no Brasil. Com relação a medicamentos e equipamentos nós também investimos 85 milhões de reais e Minas Gerais foi o único Estado que não registrou falta destes medicamentos. Aqui é importante dizer que nós trabalhamos aliás como em todas as aquisições porque transparência correção faz parte da característica desse governo em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Importante dizer que nós passo a passo informávamos inclusive os seis trocados durante todos esses processos de aquisição inclusive os seis internos. o próximo por favor a integridade no processo de compras sempre foi uma grande preocupação nossa e aqui eu queria mostrar dois exemplos tivemos uma tentativa de oferta de propina durante os processos de pesquisa de preços a partir disso a servidora encerrou os contatos com a empresa comunicou a chefe imediata que então acionou a CGE que entrou em contato com a polícia civil que empreendeu a investigação e culminou com a prisão do responsável pela proposta de propina. Tivemos também no caso de medicamentos empresa vencedor de licitação para compra de medicamentos dentre eles equipamentos do grupo de sedação e de intubação com preços superiores ao permitido na tabela da Anvisa pregoeiro não habilitou a empresa realizou um novo processo de compra com preços abaixo da tabela e corretamente denunciou a empresa a Anvisa que semana passada foi multada em mais de 150 mil reais próximo como reflexo dessa preocupação a transparência internacional Brasil realizou uma avaliação sobre a adesão da transparência das informações sobre as contratações emergenciais em Minas Gerais sempre esteve inicialmente no conceito bom atendemos as recomendações da transparência internacional e nas avaliações seguintes passamos para o conceito ótimo que é o conceito máximo próximo por favor com relação a subsecretaria de gestão de pessoas também no combate a covid toda a regulamentação do regime especial de teletrabalho foi feita pela CEPLAG assim como as regulamentações para a retomada gradual do trabalho presidencial ações de regulamentação de pessoal na área da saúde regulamentação de suspensão de prazos de concursos públicos vigentes realização de pesquisa sobre a percepção dos gestores públicos acerca do regime especial de teletrabalho o próximo por favor implementação de 100% do atendimento do RH responde de forma virtual implementação de melhorias no SISAP todas as atividades centrais da folha de pagamento processamento supervisão parametrização integração da folha tudo foi realizado através do regime de teletrabalho e não tivemos nenhum problema com a operacionalização de pagamento durante esse período suspensão do recadastramento de nativos sem a interrupção do pagamento e a disponibilização das funcionalidades do ponto digital o próximo por favor ainda implementação de ações de desenvolvimento em EAD implementação de ações de saúde ocupacional para orientação e suporte ao servidor então para as pessoas que ainda ficaram na cidade administrativa realização de ginástica laboral e de relaxamento postagem de conteúdos feed no instagram realização de lives e seminários sobre saúde do servidor e a pandemia instituição da modalidade de perícia médica por meio de avaliação documental e manutenção do serviço de concessão de licença para tratamento de saúde do servidor na cidade administrativa foram tomadas as seguintes medidas para mitigar o contágio de covid adequação do layout desinfecção da cidade administrativa em parceria com o exército brasileiro aquisição de bebedores com acionadores automáticos disponibilização de tótens com dispensa de álcool gel a ferição da temperatura de todos que acessam os prédios do complexo da cidade administrativa demarcação dos pisos para orientar o distanciamento social dos usuários nas asas da cidade administrativa e na estação Vilarim sobre o hospital de campanha a implantação foi como estratégia para um possível colapso iminente do sistema de saúde importante dizer que a decisão sobre a implantação do hospital de campanha foi tomada em fevereiro como bem disse o secretário da saúde quando se tinha uma perspectiva naquele momento em fevereiro de que talvez em maio nós tivéssemos o que graças ao trabalho a colaboração dos mineiros não aconteceu mas existia previsões de até mil mortes por dia no mês de maio todas as decisões relativas ao hospital foram pautadas nos dados de saúde e ocupação de leitos em Belo Horizonte e no estado bem como pelas decisões do comitê executivo covid os custos do hospital de campanha foram investidos ou foram como doação privada 3,6 milhões de reais e 3,35 milhões com recursos da fonte 95 sendo 1,83 milhões em materiais insumos e equipamentos e 1,52 milhões em serviços com o aumento de 77% do número de UTIs CTI no estado e também com o aumento do número de leitos de enfermaria chegando a mais de 21 mil leitos em outubro em outubro a secretaria de estado da saúde informou que não se fazia mais necessária a necessidade do hospital de campanha e que não havia óbice para desmobilização completa do mesmo com a desmobilização todos os itens recebidos em doação foram destinados a ações de combate a covid-19 realizados seja pela rede FEMIG seja pela polícia militar de minas gerais e todos os bens permanentes de consumo adquiridos com recurso da fonte 95 foram destinados aos hospitais da FEMIG para o atendimento de pacientes da covid-19 então é importante dizer que a estratégia do hospital de campanha é uma estratégia similar a da aquisição de um seguro próximo por favor agora vamos falar das ações de cada área dentro da CEPLAG durante o ano economia anual superior a 32 milhões de reais em decorrência da redução de quase 2.800 veículos oficiais da frota em janeiro eram 23 mil veículos em outubro de 2020 são 20.371 importante dizer que esta redução dos veículos se deu de maneira técnica analisando-se o nível de utilização de cada veículo que naquele momento estava inferior a 50% nível médio e que hoje está em torno de 65% redução das despesas colocação de imóveis de cerca de 7 milhões de reais com a estratégia de coabitação de imóveis próprios no interior do estado próximo estamos agora implementando o projeto do centro de compras compartilhados que tem como objetivo a centralização completa das compras que geram despesas somente com esse processo além das economias já realizadas até o momento espera-se uma economia adicional de cerca de 500 milhões de reais por ano na área de planejamento e orçamento do estado estamos aplicando de maneira pioneira no brasil na área pública a metodologia do orçamento base zero já fizemos em 2019 essa metodologia na área de segurança e agora estamos expandindo para 12 órgãos da administração direta isso foi utilizado na construção da lei orçamentária de 2021 e estamos estruturando centros de custo que irão permitir uma análise detalhada e gerencial de como os gastos são realizados na ponta próximo também elaboramos o painel do PPAG 2020 2023 que permite mostrar para todos inclusive a população quais são os projetos e atividades governamentais bem como a alocação de recursos próximo por favor com relação a evolução das despesas com o pessoal do poder executivo se compararmos o ano de 2018 com 2019 e 2020 nós veremos que em valor absoluto no poder executivo as despesas de pessoal de ativos e inativos em valor absoluto caiu e em relação ao comprometimento da receita corrente líquida do estado então houve uma queda brutal caímos de 66 para 55% 11 pontos de redução na despesa com o pessoal que é sem dúvida a maior despesa do poder executivo próximo ainda temos de planejamento e orçamento do estado diante da grave crise financeira que assola o estado temos buscado captar recursos federais essa captação é feita entre outros através de emendas de parlamentares federais para isso foi elaborado um portfólio de projetos e o painel de acompanhamento das emendas federais próximo reativamos também recursos do BNDES que estavam parados desde 2017 e com isso foi possível a construção de novas obras rodoviárias em cidades como Cataguases Uberlândia Goianá Barreira do Triunfo próximo na área de governança eletrônica e serviços que é um foco desse governo de se tornar cada vez mais ágil mais transparente de maior acessibilidade à população Minas Gerais hoje ocupa o primeiro lugar em ranking nacional de ofertas de serviços digitais importante dizer que esse este ranking é uma é elaborado pelo próprio governo federal próximo continuamos investindo no MG APP e aí foram colocadas várias melhorias desde emissão de atestados de antecedentes criminais até boletim de ocorrência próximo com relação ao programa Alominas nós fizemos a seleção pública no dia 30 de setembro de 2020 nós acreditamos que afetado pela situação da pandemia nenhuma empresa de telefonia encaminhou proposta para participar da seleção pública a CEPLAG e a CEF estão reavaliando as condições estabelecidas no edital e uma nova publicação no edital em 2021 de tal forma que a gente possa ter empresas interessadas nessa importante política pública na parte de gestão de pessoas nós temos aí a situação das nomeações judiciais e nomeações ordinárias até o momento ou seja até 9 de novembro foram realizadas 244 nomeações judiciais 1.411 nomeações ordinárias o próximo ainda nesta área publicação de resoluções de suspensão dos prazos de validade de concurso integração do ponto digital e elaboração da proposta de política de teletrabalho para o poder executivo durante a implantação da pandemia e após a pandemia próximo estamos iniciando auditoria na folha de pagamento foram definidas 12 trilhas para apuração de inconsistência e recuperação de valores bem como implementação de melhorias já visto como já havia informado no assembleia fiscaliza anterior que a folha de pagamento no estado não é automatizada embora tenha sido investido mais de 100 milhões de reais esse projeto foi não foi concluído inclusive isso é objeto de investigação na controladoria geral do estado de qualquer maneira esta auditoria até o momento 21 mil casos foram encaminhados para avaliação sendo cerca de 25 milhões de reais recuperados e saneados na reforma da previdência estamos fazendo uma capacitação introdutória sobre a reforma da previdência para os servidores das unidades de recursos humanos do estado próximo o programa transforma minas nós já tivemos 193 processos concluídos 7 processos em andamento e 12 processos estruturados aguardando início das inscrições além disso para as pessoas entraram no transforma minas estamos fazendo um projeto piloto de um programa de desenvolvimento de liderança encontros de rede de líderes encontros de portfólio de competitividade um evento de trilha de desenvolvimento e revisão dos planos de entrega de tal forma que a gente possa fazer posteriormente uma avaliação de todas as pessoas que foram selecionadas e que estão trabalhando no estado de minas através do programa transforma minas próximo com relação a subsecretaria de gestão estratégica monitoramos a cada dois meses com a presença do governador os principais resultados dos projetos estratégicos do governo e aí gostaria de mostrar alguns por exemplo em desenvolvimento econômico instrumentos de intenção de atração de investimentos até o momento de janeiro de 19 até outubro de 2020 conseguimos ter quase 80 bilhões de reais de protocolos de investimento vários que já estão acontecendo para o estado de minas gerais se compararmos com a referência de 2018 nós temos em menos de dois anos 80 bilhões contra 28 bilhões nos últimos quatro anos de 2015 a 2018 expansão da geração de energia fotovoltaica em minas gerais saímos de 510 megawatts para 1 milhão 1.303 megawatts cultura e turismo projetos beneficiados por meio de editais do fundo estadual da cultura e lei estadual de incentivo à cultura saímos de 216 para 964 pode ir para o próximo por favor na área de segurança pública pessoas monitoradas por tornozele eletrônica de 1577 para 4945 saúde população mineira coberta com samus de 80% para 85% em termos de transformação digital minas é o primeiro está em primeiro lugar entre os estados brasileiros próximo na educação aqui a gente pode ver que por exemplo no ensino médio estávamos numa noite terrível em queda e agora tivemos o melhor resultado da história de minas gerais isso essa melhora aconteceu em todos os níveis do ideb próximo laboratório de inovação do governo estamos trabalhando em conjunto com a fundação João Pinheiro para disseminar a cultura da inovação com o objetivo de realizar projetos que contribuam com a resolução dos desafios públicos já tivemos entre resultados 46 serviços simplificados próximo fundação João Pinheiro fundação João Pinheiro as seguintes entregas análise comparativa das bases de dados sobre mortalidade no Brasil no contexto da covid-19 projeções de PIB e MIP informativo da fundação João Pinheiro sobre segurança pública cenários de projeção de atividade econômica para o Brasil e Minas Gerais densidade ocupacional e fluxo de demanda por serviços de saúde o próximo por favor aplicação da matriz insumo produto para estimar os custos econômicos do desastre do corvo do feijão no município de Brumadinho que resultou na elaboração de nota técnica para o governo e que serve de subsídio para que o poder público possa cobrar da Vale a indenização pelos danos causados ao Estado algo que não aconteceu nem Mariana lançamento da plataforma para o Atlas de Desenvolvimento Humano realização de oficinas de elaboração e revisão do plano plurianual de ação governamental e 18 municípios atendidos no projeto de imersão municipal de tal forma de treinar gestores municipais próximo acho que aqui pode ir também por favor bom agora o Ipseng em janeiro de 2019 o Ipseng apresentava um elevado déficit com os seus fornecedores esse déficit já foi coberto estamos mantendo todos os pagamentos em dia importante dizer que este governo repassa integralmente para o Ipseng as contribuições dos funcionários e a contribuição patronal algo que não acontecia importante dizer que todas essas melhorias e todo esse pagamento conseguiu ser realizado sem aumento de contribuição para os servidores próximo o próximo favor ampliamos os leitos de CPI do hospital governador Israel Pinheiro abrimos 16 leitos um aumento de mais de 50% de CTI de adultos isso aí também foi uma das ações voltadas no combate à pandemia próximo novas máquinas de hemodiálise reforma dos vestiários centrais a modernização dos elevadores que é uma obra que é aguardada há anos no hospital estamos fazendo já fizemos de dois próximo recuperação e ampliação da rede credenciada em janeiro de 2019 não existia mais rede credenciada em Belo Horizonte todos os atendimentos estavam suspensos na rede credenciada hoje recuperamos todos os atendimentos e expandimos não só em Belo Horizonte mas também na região metropolitana e no interior próximo sobre a Prodeng a Prodeng gostaria aqui de mostrar alguns pontos importantes isso aqui é o balanço patrimonial da Prodeng é aqui que a gente vê como está a situação financeira que é o que leva a empresa a bancarrota a falência então caixa saímos de 4 milhões que é o que foi deixado para em dezembro de 2018 que não era possível de pagar nem a folha de janeiro para hoje 50 milhões de reais reduzimos as contas a receber próximo acho que pode ir para o próximo também e aqui o demonstrativo de resultado em que nós verificamos que a Prodeng saiu de um prejuízo de cerca superior a 5 milhões de reais para um lucro superior a 13 milhões importante dizer sim pois não já deu meu tempo sim já ultrapassou então o resto fica para o senhor me desculpe mas eu ainda tinha muita coisa para falar ultrapassou 10 minutos eu vou dar o senhor mais 5 minutos então tá bom ok então pode passando eu diria que na MGS a gente vê algo similar próximo próximo também bom queria falar do comitê gestor pró Rio Doce que em julho de 2019 diante da baixa efetividade das ações de reparação em relação a rompimento da barragem da Samar que Mariana foi criado o comitê gestor pró Rio Doce similar ao comitê gestor pró Brumadinho até 2019 a fundação Renovo não havia executado nem 5% dos recursos compensatórios destinados a Minas Gerais e Espírito Santo houve uma articulação entre os governos de Minas e do Espírito Santo para que isso mudasse próximo em setembro de 2020 depois de quase 5 anos foi homologada a iniciação o início da reparação aos estados e Minas Gerais conseguiu já receber mais de 400 milhões com esses recursos foram viabilizados os seguintes projetos hospital de governador Valadares modernização de todas as escolas estaduais e municipais e a revitalização de duas importantes estradas na região próximo finalmente o comitê gestor pró Brumadinho quatro horas após o rompimento o governo estadual entrou na justiça contra Vale foi o primeiro órgão a entrar na justiça contra Vale foi o governo do estado de Minas Gerais através da advocacia geral do estado o estado tem se feito presente lá desde o início e até o momento por exemplo atuação dos bombeiros da Secretaria de Desenvolvimento Social da Agricultura da Saúde da Polícia Civil próximo já foi celebrada acordo judicial para a contratação de profissionais para atuarem na reparação o comitê possui um site que mostra todas as ações que estão sendo feitas pode ir também próximo e em 25 de 8 de 2020 o governo do estado o Ministério Público de Minas Gerais a Defensoria Público do Estado como autores da ação e a AGU o Ministério Público Federal e a Defensoria Público do Estado como Amicos Cury entraram com um pedido de indenização de 54.6 sendo 26.6 compensação dos danos socioeconômicos à sociedade mineira não estou falando de danos individuais é a sociedade como um todo isso aí é baseado no estudo produzido pela Fundação João Pinheiro e mais 28 bilhões de reais relativos a danos morais coletivos e danos sociais conforme estimativo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a petição contém os projetos elaborados a partir do processo diagnóstico que foi feito pelo estado durante todo este tempo e este e esta petição é pode ser consultada no site do Tribunal de Justiça em 6 do 10 o juiz indeferiu o pedido de bloqueio de recursos da Vale a próxima eu estou acabando viu deputado finalmente com esta ação estamos em audiências judiciais no Tribunal de Justiça em colaboração com todos os órgãos jurídicos do Estado e Federal para tentar fazer algo diferente do que aconteceu em Mariana e se possível sair um acordo importante dizer que durante todo este tempo foi feito processo de escuta com pessoas atingidas com movimentos sociais no mês de novembro foram realizadas três audiências públicas e quatro reuniões de associações com atingidos uma das reuniões contou com mais de 5 mil participantes a próxima aqui a gente faz uma comparação entre o que aconteceu no Rio Doce e o que está acontecendo em Brumadinho no Rio Doce criou-se a Fundação Renova tudo é gerido pela Fundação Renova é necessário cadastro comprovação de nexo um TETAC depois de muita briga judicial que inclusive inclui indenizações individuais projetos não elaborados falha na participação social e ausência de assessoria técnica em Brumadinho a definição da reparação é direta pelos órgãos do Estado quando digo órgãos do Estado são os órgãos jurídicos recursos em contas específicas benefícios para a região acordo não mistura indenização individual que aconteceu no outro programas e projetos necessários foram elaborados participação técnica do Estado do Poder Executivo participação social na escolha de projetos seja na execução e no monitoramento e avaliação daquilo que for executado importante dizer que a situação do Rio Doce só não está pior graças a ação do juiz federal doutor Mário que desde então tem colaborado muito para que as ações do comitê pró-Rio Doce e em benefício da sociedade mineira consigam andar obrigado próximo é isso obrigado deputado desculpe ok secretário exatamente os 5 minutos a mais na verdade foram 15 minutos a mais mas concluiu a apresentação muito obrigado eu vou deixar para fazer minhas interpelações no final passo a fala agora ao deputado Virgílio Guimarães tentando ligar o som aqui está ligado está ligado deputado obrigado é senhor presidente senhores deputados secretário outro Levy sempre cumprimento pelo trabalho evidentemente que nós estamos no assembleia fiscaliza e o fiscaliza quase sempre diz respeito ao passado eu estava até mais vocacionado para discutir o futuro fiscalizar o que o governo está pretendendo fazer daqui para frente mas esse é o espírito do assembleia fiscaliza vamos lá em primeiro lugar eu ouvi o secretário se referiu a implantação do orçamento base zero eu confesso que eu conheço pouco sobre isso é uma coisa que virou moda depois do que período que eu tive envolvido maior com isso mas eu não vi secretário eu não sei qual a avaliação que a secretaria tem sobre isso especialmente no ano de pandemia porque o orçamento pelo que eu conheço não sou muito especialista nisso é uma coisa interessante mas é para fazer uma execução muito ajustada pelo menos é o que eu entendo do orçamento base zero e que eu acho interessantíssimo acho que é uma iniciativa muito louvável de implantar o orçamento base zero agora eu não sei que avaliação que a secretaria tem a respeito que houve até agora até porque foi um ano inteiramente tomou do lado com muita novidade com recursos que se perderam recursos novos que chegaram novas ações que ocorreram e eu pergunto isso para não só para fazer digamos o balanço daquilo que passou mas também para pensar como implantar um orçamento mais verdadeiro daqui para frente então é uma pergunta que faço a segunda é quanto ao Aluminas é o senhor falou sobre a enfim alguns editais que deram desertos permito foi isso que eu entendi mas eu havia entendido também que algumas licitações foram feitas inclusive com dando algumas alguns resultados muito favoráveis inclusive com descontos é é é é quantos contos é que que permitiram inclusive um alcance maior é eu acho que isso é uma coisa muito importante e eu chamo a atenção secretário porque essa questão do Aluminas que é um programa que tinha que ser agora multiplicado por muito a pandemia alterou as funções de uma antena de telefonia alterou profundamente então hoje a questão da da cobertura da chamada iluminação digital da cobertura de sinais digitais se torna é é é diferença no abismo entre quem está no mundo atual e quem está no mundo da obscuridade então eu creio que isso é um assunto que foi tocado assim muito a passar mas eu queria é é enfatizar muito é esse ponto né o que foi colocado eu creio que é um programa que devemos nos dedicar a ele de uma maneira muito é é é muito proativa é fiscalizar mas inovar buscar recursos buscar é a a universalização pra concluir da cobertura digital terminou meu tempo? sim então mas basicamente fica isso aí eu tinha outros comentários fazer também secretário mas eu vou reservar pra meus dois minutos de tréptica pra não inaugurar já a história do tempo deputado virgílio guimarães bom dia é sobre os dois comentários é o obz deputado na verdade é qual que é a diferença do obz pra realização do orçamento tradicional o orçamento tradicional você pega o que aconteceu no ano passado e coloca a inflação e faz uma projeção futura o obz a gente faz uma análise detalhada de cada atividade que aquele órgão ou autarquia realiza e aí nós vamos discutir primeiro se é necessário que aquilo seja realizado bom se não é necessidade a gente já corta aquela atividade inteira depois que a gente analisa o que tem que ser feito aí nós vamos analisar a eficiência em cima de cada um né é eu diria deputado virgílio que se não fosse o obz a gente não teria conseguido passar essa pandemia porque com a queda de receita que nós tivemos né o senhor sabe que contingenciar é uma coisa segurar o gasto é outra né nós conseguimos efetivamente reduzir o gasto em 2020 em mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais né é mas estou à disposição do senhor o senhor me chamar aí um dia a gente na comissão de fiscalização e orçamentário a gente discutir com mais detalhe a metodologia do obz com relação a oluminas eu concordo totalmente com o senhor nós ficamos até decepcionados pela por ter dado vazio a licitação estamos reunidos fazenda e cplag para tentar mudar as condições do edital de tal forma que no início de 2021 estamos conversando com as operadoras que a gente possa refazer essa licitação e se tudo der certo ainda no primeiro semestre de 2021 iniciar a implantação do Aluminas em mais de 300 localidades no estado obrigado deputado Virgílio deputado Virgílio mais dois minutos microfone Eu estou desligando no automático por isso que eu estou apanhando aqui Bom o secretário concorda agora eu disse eu não tenho muita experiência do base zero do orçamento mas me parece que tem muito a ver com a execução não é só com o pente fino inicial mas com a execução é bom mas se se eu não fui uma experiência exitosa ótimo eu conheço o orçamento base zero de artigos ler matérias sobre isso teorias sobre isso eu nunca vivenciei assim por dentro como o orçamento do programa ou outros orçamentos mas acho importante a modernização que vai ocorrendo mas me parece uma falta maior e aí é uma discussão mais profunda é que o governo poderia buscar nessa fase com maior ousadia destravar mais os investimentos buscar formas novas de financiamento do déficit público e buscar recursos até em nichos novos e saudáveis de arrecadação não vou insistir nisso que é uma discussão que às vezes perpassa até o âmbito ideológico mas eu não poderia numa discussão com o secretário de planejamento deixar de sublinhar essa discussão ampla geral que faço e que vou reiterar em cada momento em cada emenda em cada projeto de lei em cada balanço que fizermos eu sei que tem alguns que acham que não se pode tributar mas eu acho que tem nicho saudável de tributação acho que nós devemos destravar o investimento para gerar receitas novas saudáveis mas é uma discussão para frente que eu faço apenas aqui em questão de registrar muito obrigado deputado Virgílio quero aqui também agradecer a presença aqui da deputada Laura Serrano deputado Gustavo Valadades aqui conosco de maneira remota o deputado Dalmo Ribeiro Gustavo Mito professor Cleito Ulisses Gomes Zé Reis Rosângela Reis Sávio Souza Cruz Mauro Tramonte e Leonidio Bolsas e já passo a fala agora para a deputada Laura Serrano Obrigada presidente quero cumprimentar a todos os deputados presentes aqui nessa audiência na figura do presidente dessa comissão conjunta doutor Jean Freire cumprimentar também o nosso líder de bloco governista deputado Gustavo Valadares e agradecer a participação do do nosso secretário de planejamento e gestão Otto Levy que já adianto vem fazendo um trabalho exemplar mesmo em momentos tão desafiadores como foi esse da pandemia da Covid-19 e a necessidade de tomadas de decisões tão importantes e que requerem tanta responsabilidade e tanta competência e aqui eu queria destacar algumas informações importantes alguns números importantes como já foi mencionado durante a apresentação o estado de Minas ele teve o hospital de campanha mais barato do Brasil sendo que grande parte desses recursos foram recursos de doações da iniciativa privada graças a uma gestão responsável ao enfrentamento à pandemia que contou também com o perfil dos mineiros com a sociedade que foi muito responsável em seguir as orientações sanitárias não foi necessário utilizar o hospital de campanha o que mostra inclusive com os resultados finalísticos se a gente for avaliar o indicador finalístico do número de óbitos por 100 mil habitantes Minas Gerais tem o menor a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes durante a pandemia de todo o país esses pontos são importantes da gente mencionar porque claro que isso está relacionado também com toda a estruturação do sistema de saúde do estado e aqui eu quero mencionar dois pontos importantes que são não só a compra dos respiradores pelo menor preço de mercado em relação ao que foi visto no contexto nacional mas também a questão da reparação dos respiradores utilizando parcerias com a polícia militar corpo de bombeiros também atuaram para que a gente tivesse de fato uma estruturação desse sistema de saúde não só dos leitos de mais alta complexidade como também dos leitos de enfermaria houve um aumento de 83% dos leitos de UTI do estado de 80% dos leitos de enfermaria e com tudo isso não houve um colapso do sistema de saúde não sendo necessária a utilização desse hospital de campanha tudo isso passa por uma gestão responsável eficiente e que tem o foco na população então mais uma vez eu queria destacar aqui como que uma gestão responsável e eficiente salva vidas sim e que o foco do governo do estado sempre vai ser na vida e na melhoria da qualidade de vida da população mineira um outro ponto que eu queria destacar também senhor presidente é em relação a questão do acordo da Vale a questão do acordo relacionado a reparação da tragédia de Brumadinho é importante mencionar que esse acordo hoje existe justamente para que não seja necessário travar batalhas judiciais que podem demorar anos ou décadas mais uma vez sei que eu estou com a limitação do tempo mas só para concluir é importante lembrar que esse acordo hoje existe para que a gente não precise esperar anos ou décadas para a reparação mais uma vez é uma ação responsável pensando na população de Minas então só queria agradecer destacar esses pontos positivos e relembrar como que uma gestão eficiente responsável salva vidas e pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos mineiros obrigada muito obrigado deputada secretário microfone rapidamente obrigado deputada Laura Serrano só queria dois comentários rápidos concordar com a senhora eu acho que uma diferença nesta gestão é que nós controlamos os fins e agimos sobre os meios é isso que diz a administração moderna a administração ultrapassada segue os princípios de Weber mas esqueceu de dizer que Weber é do século XIX que você deve atuar você deve controlar os meios isso aí já está há muito superado eu acho que por isso que a gente tem conseguido contar um pouco o recurso fazer entregas para a população e finalmente sobre o acordo da Vale eu acho que eu só queria enfatizar mais uma vez que nós sempre temos a opção e nunca foi tirada de ir para julgamento e decisão judicial que aliás foi o que aconteceu em Mariana demorou dois anos e meio e aí para evitar que se demorasse dez anos fez-se um acordo Mariana Mariana de indenização que é do mesmo nível que a ação que estamos movendo contra a Vale Minas Gerais e o Espírito Santo vão receber 4,5 bilhões de reais nós ajuizamos um pedido de 54 que é o que é para ser julgado caso não haja acordo e a primeira proposta que a Vale fez contra a proposta é em torno de 20 bilhões é no mínimo cinco vezes maior de indenização para os danos socioeconômicos não tem nada a ver com os danos individuais importante dizer e nós recusamos e acho que existe uma outra grande diferença também como Mariana se misturou o que não está acontecendo agora indenização individual com indenização coletiva depois de cinco anos das 513 casas que deveriam ter sido construídas só duas ficaram prontas em Brumadinho mais de 500 pessoas graças a atuação da Defensoria Pública do Estado do Ministério Público do Estado já receberam a sua indenização individual obrigado deputada seus dois minutos já estou contemplada obrigado presidente muito obrigado deputada Celise Laviola boa tarde bom dia presidente bom dia secretário Otto secretário Gustavo todos os colegas e as colegas que estão aqui conosco faço o cumprimento em nome do nosso líder Gustavo Baladares acompanhando conosco a reunião também quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e pelas redes sociais devido a importância que tem o Assembleia fiscaliza para o Legislativo do Estado essa participação conjunta com o Poder Executivo a forma que a gente tem de poder opinar sugerir e também fiscalizar o trabalho do Poder Executivo que vem sendo feito de uma forma muito transparente e isso é motivo para nós de alegria a Assembleia conseguir esse passo na sua função na sua missão isso é muito importante para a gente e a postura do governo com relação ao Assembleia Fiscaliza tem nos feito admirar e aproximar ainda mais desse trabalho então eu quero agradecer a Casa pela iniciativa pela iniciativa e agradecer ao governo do Estado pela participação e a forma transparente e oportuna com que vem fazendo a Assembleia Fiscaliza a apresentação hoje é muito importante o deputado o secretário Otto vem no momento em que nós estamos aí conversando sobre a questão dos acordos com relação aos comitês com relação aos desastres que tivemos é outra oportunidade que a gente está tendo e que eu também quero agradecer de poder participar ativamente dessas ações do governo que a gente tem total interesse mesmo porque depois da formação desse governo da iniciativa desse governo com o comitê pró-Rio Doce nós tivemos grandes avanços e que estão impactando diretamente na questão da Covid para a gente na nossa região leste do Estado então é importante lembrar que nós somos completamente atingidos nossa vida que é o nosso Rio está ainda comprometida temos comprometimentos sérios tivemos reduções nas nossas atividades tivemos sérias penalidades com todo o crime ambiental que aconteceu e não conseguíamos mostrar a nossa real situação os reais atingidos e de que forma isso poderia alcançar agora a nossa saúde de forma insignificativa então a formação do comitê pró-Rio Doce e a forma como a Secretaria de Planejamento conseguiu fazer as negociações possibilitando inclusive o reinício das obras do nosso hospital regional em Governador Baladares que para nós é de importância fundamental e eu não poderia deixar de falar isso aqui enquanto a gente aguarda isso a forma como fomos atendidos com os respiradores com o conserto de respiradores com o nosso hospital municipal os equipamentos para as novas UTIs nosso hospital samaritano que também tem atendimento pelo SUS então a forma como isso vem sendo olhado na nossa região que agora está voltando para a onda vermelha estamos passando por um momento muito difícil mas que estamos tendo esse respaldo esse amparo e o acompanhamento também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que não tem nos desamparado ainda temos muitas demandas mas a forma como a gente tem sido para concluir o nosso leste era completamente esquecido no estado de Minas Gerais então eu quero aqui deixar esse agradecimento dizer que ainda quero muito ainda vou lutar muito por toda essa situação dizer do problema que estamos nesse momento enfrentando e que se não fossem as ações da Secretaria de Planejamento nós talvez não estivéssemos conseguindo vencer esse momento tão difícil com relação ao Covid na nossa região e dizer também secretário que vou continuar cobrando ainda precisamos de muita coisa mas que eu sinto finalmente que pelo menos um pouquinho do nosso leste de Minas foi lembrado agora nesse momento por esse governo do estado e acho que a gente precisa deixar claro essas ações que estão sendo feitas e tudo que nós passamos com relação ao desastre de Mariana a forma como só agora estamos conseguindo ter ações coletivas que atendam realmente todos os atingidos pelo desastre então fica aqui o meu agradecimento e também o pedido para que esses olhares continuem permaneçam em todas as nossas Minas Gerais muito obrigada secretário bom dia deputada Celis Laviola obrigado aí pelas palavras eu concordo com a senhora o acordo de Mariana sem dúvida se ele serve para alguma coisa é de exemplo daquilo que não deve ser feito eu acho que é isso que a gente vai tentar fazer na questão da Vale então Mariana depois de cinco anos o município atingido o epicentro aonde aconteceu o rompimento não recebeu nada os atingidos só tem duas casas prontas e o Estado somente agora depois de muita luta é que nós conseguimos ter recursos da Renova e a senhora sabe que a senhora participou dessa discussão senhora e outros parlamentares da luta que foi para que a gente conseguisse o Estado de Minas receber daquele dinheiro que está lá e que em tese deveria ser usado para benefício da população os primeiros 428 milhões importante dizer também deputada que outro problema nesse acordo de Mariana é enquanto os atingidos enquanto o Estado enquanto a sociedade não é compensada já se gastou mais de uma centena de milhão de reais é isso mesmo bem mais de 100 milhões de reais com consultorias e assessorias isso aí já foi pago e as pessoas receberam como se diz é no mínimo peculiar que isso tenha acontecido então a gente não quer repetir embrumadinho o que aconteceu em Mariana que as pessoas fiquem aí anos e anos clamando por seus direitos sem que isso possa efetivamente acontecer obrigado muito obrigado secretário com a fala agora a deputada Beatriz Serqueira aliás os dois minutos da deputada Celise desculpe deputada tudo bem presidente sem problema viu nós agradecemos e vamos continuar aí né na busca de resolver essas questões e que nosso estado tanto tem sofrido com esses problemas muito obrigado muito obrigado deputada passo a fala agora deputada Beatriz Serqueira bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares bom dia ao secretário Otto Levy algumas considerações são três minutos a gente precisa fazer um corte secretário eu faço a mesma pergunta em todas as oportunidades e farei a mesma pergunta no momento em que Minas Gerais conforme o senhor mesmo apresentou passa por dificuldades financeiras não era hora de rever as renúncias isenções fiscais para 2021 o governo apresentou no orçamento um aumento de isenções renunciando a receita própria de mais dois bilhões de reais nós sabemos as necessidades do estado e portanto eu faço essa primeira pergunta se não era a hora mais uma vez de rever a política do estado em relação ao que ele renuncia de receita por iniciativa iniciativa do governo do estado previsto para 2021 nove bilhões e esse ano foram previstos sete bilhões de recursos que o estado deixa de arrecadar segunda pergunta eu gostaria que o senhor então aprofundasse eu entendi que a discussão da Vale veio aqui para para a nossa audiência eu gostaria que o senhor então aprofundasse esse acordo ou as perspectivas do governo do estado em relação a esse acordo estudos indicaram 54 bilhões os dados na imprensa dizem diferente em relação aos números de que a Vale havia feito uma proposta de 16 bi e o governo do estado de 22 chegando a 24 bilhões são notícias que estão na imprensa e lamentavelmente continua sendo a única forma de termos acesso às informações porque nem a audiência pública realizada aqui nesta casa o governo discutiu ou apresentou a minuta ou valores que estaria disposto a negociar bem como a nossa solicitação formal de acesso a minuta ou que está sendo construído de acordo nós tivemos acesso eu já fiz a solicitação para ter acesso à minuta desse acordo 54 bi 16 bi 22 bi quem vai decidir quantos bi o estado de Minas Gerais abrirá a mão se o acordo for firmado em valores menores do que 54 bilhões de reais uma última pergunta a contraposição Mariana Brumadinho se a avaliação do estado é de que o processo de Mariana foi muito ruim e eu avalio que foi muito ruim a constituição da Renova que renovou o crime que ações o governo do estado fez para rever aquilo que foi celebrado em relação ao crime de Mariana as compensações que ações o estado fez no sentido de rever aquilo que foi constituído em relação ao primeiro crime da Vale em Mariana são essas as primeiras considerações fiel ao tempo em deputado secretário bom dia deputada Beatriz Serqueira com relação aos três colocações da senhora eu concordo com a senhora que nós sempre devemos revisitar a questão de isenção fiscal mas como a questão de receitas é mais afeta a secretaria da fazenda e o secretário está presente eu acho que ele vai poder detalhar para a senhora sobre esse ponto sobre o acordo da Vale deputada Beatriz é volto a dizer quer dizer foi pedido 54 bilhões isso aí está no Tribunal de Justiça eu imagino que qualquer procurador da Assembleia é só entrar no site lá do Tribunal de Justiça que tem acesso a petição que é uma petição da AGE da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e com os órgãos federais como a Micos Cury esses 54 bilhões 26.6 são baseados em estudos técnicos da Fundação João Pinheiro e os outros 28 bilhões é uma metodologia própria do Ministério Público do Estado de Minas de definir reparação por danos morais a conta própria a senhora sabe não está mais em sigilo mas existe ainda confidencialidade então o que eu posso dizer realmente nosso pedido inicial é 54 né se não houver acordo o que vai acontecer né é que o juiz vai definir entre o que a gente pediu 54 e o que a Vale ofereceu em torno aí de 20 bilhões né o 54 esse documento como eu falei com a senhora é só pedir para o comitê como no comitê não tem nenhum advogado a gente não não acessa o Tribunal de Justiça mas a petição está lá e ela qualquer pessoa qualquer advogado tem acesso a ela é a senhora me pergunta é quanto que nós vamos aceitar né diria que ainda nós não estamos nesse momento nós estamos discutindo primeiro questões de governança e questões jurídicas para se evitar que aconteça é em Brumadinho o que se aconteceu no Rio Doce né que por causa da governança né o pouco dinheiro que foi definido não consegue andar só mais um minuto é especificamente com relação a Mariana é existe uma previsão legal de em 2021 se discutir ou se rediscutir os termos desse acordo mas como já é um acordo judicial que foi julgado e dada sentença embora ele tenha essa previsão obviamente nós vamos estar pedindo isso mas vamos precisar da autorização do juiz e da concordância do Ministério Público Federal eu imagino que todos vão concordar que a gente deve mudar a governança porque o que existe lá é muito ruim deputada Beatriz o problema de a gente tentar cumprir o tempo é que às vezes a gente não é didática o suficiente então eu vou tentar sê-lo porque as minhas questões não foram respondidas eu não me referi à petição inicial secretário eu me referi à minuta de acordo está sendo construído um acordo minuta para cá minuta para lá a Vale apresenta vocês apresentam quais são os termos da construção desse acordo eu não me referi à petição inicial por favor eu sei que petição inicial como é possível ter acesso a ela em momento nenhum eu falei de petição inicial eu disse da minuta de acordo e disse que eu fiz a solicitação e não fui atendida até o presente momento fiz a solicitação ao tribunal a minuta não está disponível quando você tem acesso pela internet e o que nós queremos saber é o que está sendo negociado e ninguém fala ninguém fala ninguém fala não falaram na audiência pública da comissão de direitos humanos a gente pergunta não fala existe uma disputa ideológica Mariana versus Brumadinho Mariana não deu certo vamos resolver em Brumadinho isso aqui é um viés para tornar a discussão sobre Brumadinho propositiva e positiva a pergunta é o que está sendo negociado qual é a minuta desse acordo porque que ninguém apresenta essa minuta de acordo para os atingidos para a Assembleia Legislativa para a sociedade o acordo está sendo construído a governança ou seja lá qual é o nome que isso tenha de porta fechada e quando a gente pergunta a gente não tem acesso às informações acho desrespeitoso com o poder legislativo que ele não tem acesso ao acordo que está sendo construído não é a petição inicial e eu reforço a pergunta porque da pergunta vai se transformar em denúncia em muito pouco tempo o governo identificou que o valor seria 54 bilhões a Vale fez uma proposta o governo fez uma contraproposta quem vai decidir? essa pergunta não foi respondida se está num processo para um acordo esse acordo significa as partes chegarem num denominador comum o denominador comum vai ser o que? abre mão de 30 20 15 bilhões aí no final nós vamos dizer porque o governo em nome de Minas Gerais abriu mão de 15 20 30 bilhões isso foi melhor do que Mariana esse é o meu questionamento o meu segundo questionamento presidente para finalizar deu tudo errado em relação à Renova todos nós sabemos disso por que o governo não fez nada até agora? vai esperar 2021? claro que tinha ações proposições questionamentos poderiam ter sido feitas porque de fato a Renova renova o crime mas o governo está trazendo o debate da Renova somente para contrapor com Brumadinho para dizer em Brumadinho nós estamos fazendo melhor melhor para a Vale porque a Vale vai aceitar o que for mais estável para ela o que for melhor para que ela de fato não tenha questionamentos judiciais para que ela de fato resolva o mais rápido possível e como não tem contraditório como não tem fiscalização e nem participação popular nesse acordo está de bom tamanho para a Vale os interesses dela estão sendo muito bem preservados pelo governo do Estado muito obrigado deputada com a fala agora é o deputado Gustavo Valadares bom dia presidente bom dia deputadas Laura Serrano Beatriz Serqueira deputada Selize começar presidente desejando pleno êxito na recuperação dos nossos colegas infectados pelo covid todos recolhidos em suas casas em suas residências desejo a todos uma rápida recuperação eu serei tentarei ser breve presidente na verdade primeiro agradecer a participação do secretário Otto deste amigo homem de bem competente que tem ajudado muito nessa reconstrução do Estado de Minas Gerais e aí ouvi aqui a minha colega amiga deputada Beatriz Serqueira eu acho que o secretário Otto deputada Beatriz ele foi no limite em que podia com relação ao seu questionamento deste acordo com a Vale por conta do crime de Brumadinho enquanto não se bate um martelo não há acordo feito não há acordo construído o Estado até então vem cumprindo a sua parte entrou com uma ação contra a empresa que cometeu um crime e é é bom que fique claro nós dois inclusive participamos né deputada Beatriz daquela comissão parlamentar de inquérito onde já testamos que houve realmente crime e não há dinheiro que pague o prejuízo às famílias aos atingidos mas o Estado precisa cumprir a sua parte e vem cumprindo apresentou uma ação no valor de 54 bilhões se quisermos já disse o secretário podemos ir até a última instância da justiça brigando pelos 54 bilhões agora todos nós sabemos que a justiça tarda ela não falha mas ela tarda e pode ser que quando quando a gente quando a justiça determine o valor dos 54 bilhões já seja tarde demais para o nosso Estado até por conta da penúria financeira que a gente em que estamos vivendo fruto de certas irresponsabilidades de gestões ou de gestão passada enfim então o Estado fez aquilo que deveria fazer entrou como ação está sendo intermediado pelo tribunal de justiça ou pela justiça um acordo entre as duas partes a Vale tem o direito de oferecer 5 10 7 8 nada 2 3 e o Estado tem a opção também de não aceitar os 2 5 7 3 e de querer os 54 na integralidade ou de querer 48 40 30 o que eu quero deixar claro aqui é que terminando presidente há muito há muito Minas não vê e eu tenho certeza que não verá investimentos tão vultuosos se chegarmos se chegarmos a um acordo na linha dos 20 a 30 bilhões de reais que é o que está sendo ventilado há muitos anos Minas não vê investimentos dessa magnitude e vão passar décadas e décadas até que nós tenhamos essa capacidade de investimento de novo teremos obviamente contemplados conclusões de hospitais regionais estradas que estão por fazer ou que estão em péssimo estado de conservação que precisam ser recuperadas então eu só tenho que aplaudir o governo do estado pela atitude e pela presteza em buscar este acordo num valor que atenda aos interesses dos mineiros 28 bi 25 bi 30 bi é muito dinheiro de investimento apenas um parêntese e sugestão secretário Otto que só fala se pregue nisso se possível em um minuto quem sabe a participação da assembleia na mesa de negociação um ou dois deputados quem sabe um deputado e uma deputada sentados à mesa participando da negociação pelo menos como ouvintes para trazerem a casa as notícias porque o acordo está sendo construído as partes estão discutindo só isso essa sugestão a assembleia realmente precisa participar e ser protagonista disse meu amigo Sandro aqui deste acordo que está sendo construído muito obrigado presidente secretário um grande abraço felicidades aí secretário obrigado deputado Gustavo Aladares o senhor falou basicamente tudo que eu queria dizer volta a reafirmar o que eu não posso responder é porque a gente está participando de audiência judicial infelizmente não é uma audiência pública como foi muito bem colocado pelo presidente do tribunal de justiça na última audiência volto a dizer nessas reuniões até o momento o que existe é a petição de qualquer maneira eu acho que seria interessante que as pessoas lessem a petição para ver o que está contido lá porque tem muita gente que fala sem pelo menos ler pelo menos para saber da onde vem os 54 bilhões como eles estão sendo pedidos olha deputado com relação a sua sugestão eu vou consultar a advocacia geral do estado eu volto a dizer é uma é uma é uma audiência judicial eu não sei eu não sou advogado eu não sei quais são as regras né mas é sobre a a possibilidade da assembleia participar com representantes da próxima audiência né volto a dizer que o que tem sido discutido até o momento são únicos exclusivamente aspectos jurídicos de governança para se evitar que aconteça em Brumadinho o que aconteceu em Mariano e volta assim a enfatizar né que este governo defende os interesses do estado de Minas Gerais nós não defendemos interesse da Vale né inclusive nós nunca demos nenhuma entrevista na sede da Vale né então todas as reuniões que nós fazemos com a Vale tem a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública né então queria deixar isso assim bem claro né obrigado muito obrigado secretário deputado deputado abre mão da réplica bem não há outros deputados inscritos agora vou fazer as minhas colocações creio eu que primeiro eu queria pegar o gancho aqui da deputada Beatriz e deputado Gustavo deixou aí como sugestão eu prefiro deixar aqui deputado eu quero aproveitar e deixar como uma solicitação aqui desse deputado com certeza também da deputada Beatriz da nossa bancada com certeza absoluta dessa casa em nome de todos com certeza que a Assembleia faça parte né seja realmente deputada Laura protagonista como tem sido em vários momentos na história de Minas Gerais né se pegarmos o que aconteceu o crime que aconteceu em Mariano o crime que aconteceu em Brumadinho essa casa foi protagonista nós parlamentares estivemos presentes atuando investigando então nada mais correto do que também fazer parte agora desse momento secretário creio eu que eu vou ser bem direto e as pessoas que estão nos assistindo em casa elas com certeza gostam de entender de uma maneira bem direta né eu tenho cobrado creio eu que o senhor já deve estar preparado aí para a resposta a minha pergunta porque com certeza o senhor deve saber o que vou perguntar vou mais uma vez cobrar aqui sobre o pagamento das emendas populares eu queria perguntar ao senhor quanto até agora efetivamente o governo pagou quanto foi pago até agora quanto foi empenhado até agora neste ano relembrando que há uma promessa de pagamento de 100% e já também colocando que são poucas as situações que nós podemos culpar a pandemia haja haja visto que em muitas emendas populares vá de encontro ao enfrentamento à pandemia uma vez que cria emprego e renda uma vez que leva água até as pessoas uma vez que ajuda a combater a violência contra as mulheres que nesse período de pandemia cresceu uma vez que ajuda a combater a violência contra nossas crianças e adolescentes e aqui também como representante aqui eu a deputada Laura da frente parlamentar em defesa da criança e adolescente nós sabemos que nesse período de pandemia a deputada houve aumento então eu queria lhe perguntar quanto até agora foi pago e o que o senhor acha de nós tornarmos as emendas populares impositivas uma vez que nós temos as emendas parlamentares impositivas o que o senhor acha de a gente tornar as emendas populares impositivas secretário microfone microfone secretário está fechado não estou nos ouvindo aqui deputado podia pedir para o pessoal não ficar colocando o meu no mudo porque está tendo esse problema assim que terminar de falar eu boto no mudo vocês podem ficar tranquilos bom deputado resposta curta e direta foram pagos 423 mil reais e foi empenhado até o momento 606 mil reais bom eu de qualquer maneira quero insistir os motivos que levaram essa execução tão baixa volta a dizer pandemia porque nós temos várias emendas que são feiras eventos conferências e o segundo que também atrasou a questão do ano eleitoral de qualquer maneira a gente vai fazer um esforço agora já conversei com a secretaria de governo para pagarmos já que está recomeçando o pagamento de emendas impositivas de se pagar emendas de participação popular nesse restante de ano bom a minha opinião deputado eu não vejo problema em colocar isso como esse tipo de emenda como impositiva bem eu lhe agradeço inclusive por ter esse apoio da gente colocar as emendas impositivas eu tenho falado sempre com vossa excelência sempre que nós nos encontramos que é importante as emendas serem positivas sim principalmente aquelas que advêm do povo então lhe agradeço com certeza assim nós conseguiríamos com certeza mais assinaturas aqui uma vez que o senhor como membro do governo coloca aí que concorda com isso eu quero já deixar claro que nós estamos aqui com a proposta de emenda da constituição na nossa mão já pedindo aos colegas deputados que estão participando dessa reunião assinar essa proposta já temos aqui assinatura da deputada Leninha da deputada Beatriz e reforço secretário nós ainda não chegamos no final do ano estamos próximos mas reforço estamos aqui a comissão as pessoas cobrando solicitando que nós possamos nos encontrar semana que vem para debatermos o pagamento daquelas que faltam eu concordo plenamente que situações que criam aglomerações como festivais como encontros tem que ser repensado é verdade repensado não não podemos fazer nesse momento mas reafirmo muitas e muitas emendas a maioria delas elas vem de de enfrentamento vem de encontro ao enfrentamento à pandemia então fica aqui essas nossas colocações solicitou a fala agora eu vou passar aí por três minutos ao deputado André Quintão bom dia deputado doutor Jean deputado deputado secretário eu estou acompanhando atentamente a reunião desde o início teria duas questões muito objetivas pela natureza que do Assembleia Fiscaliza não vou entrar em questões de natureza mais de debate político do presente do futuro do passado minha questão é muito objetivo nós teremos provavelmente já temos a diminuição do auxílio emergencial federal e provavelmente até a sua extinção isso vai impactar a pobreza e a extrema pobreza aqui em Minas Gerais queria saber do secretário se há lugar para os pobres no acordo com a Vale se é possível destinar 1,3 bilhões de reais para um programa complementar de transferência de renda hoje o estado renda Minas se ele anualizando o seu custo chega por volta disso então eu já vou estou dando a sugestão eu concordo com a deputada Beatriz eu fui relator da CPI a Vale é criminosa ela tem que pagar 54 bilhões mas isso não está na minha alçada vai estar na Assembleia porque nós vamos aprovar aí já aprovamos em primeiro turno qualquer valor seja 1 bilhão ou 54 bilhões vai passar pela Assembleia nós vamos votar vai estar no orçamento o governo vai ter cheque em branco para gastar esse recurso mas eu estou fazendo uma proposta objetiva o secretário concorda que 1,5 bilhões 1,5 bilhões sejam destinados a um programa de transferência de renda para atenuar a pobreza em Minas essa é a primeira pergunta segunda pergunta é com relação a Codemir sempre esse assunto volta já podia vender tem autorização para vender até 49% das assuntos ano passado foi a antecipação por 10 anos dos royalties dos recebíveis do NIOB nós aprovamos tem outra proposta porque as vezes o governador fala fica parecendo que a Assembleia vai resolver o governo já tem os instrumentos para trabalhar a questão da Codemir e com relação a Copasa também eu queria saber em relação a Copasa qual que é a real intenção do governo porque estudos já estão sendo realizados junto ao BNDES se o interesse está na cartilha na pauta do governo a questão da privatização da Copasa então essa é a pergunta secretário e a sugestão reserva um lugar para os pobres no acordo com a Vale secretário o microfone por favor ok bom dia deputado André Quintão quer dizer para o senhor que vamos acrescentar na discussão essa sugestão do senhor 1,3 bilhão eu acho que sobre a Vale é isso é só importante dizer deputado André que essa negociação em audiência judicial participa por lado do poder público todas as instituições jurídicas estaduais federais volto a dizer que nós nesse um ano de trabalho no comitê pró-brumadinho procuramos ouvir as pessoas procuramos ouvir deputados inclusive em 2019 a Luísa ainda coordenadora do comitê pró-brumadinho ela se reuniu foi feito um convite para para que para todos os deputados para participar quando a gente começou a discutir a pensar sobre essa questão judicial e eu sei que nessa reunião tiveram presentes os membros da CPI o senhor teve presente o deputado Gustavo Aladares teve presente o deputado João Leite teve presente só para dizer assim que não tem nada feito por debaixo dos panos é tudo para o interesse da sociedade e do Estado bom com relação a Codemig deputado André Quintão e só reafirmando vou levar para as instituições jurídicas essa sugestão eu acho que é uma boa sugestão com relação a Codemig então deixa eu colocar aqui rapidamente existe autorização para se vender 49% qual o problema da gente vender um pedaço só dos 49% é que o valor será muito depreciado eu não estava aqui mas eu sei que no governo passado se tentou fazer essa venda que acabou não acontecendo não vou discutir os motivos porque que não aconteceu mas o valor que iria se arrecadar da venda de 49% era se falava algo entre 4 e 5 bilhões nós apresentamos um projeto de lei para antecipação dos recebíveis que essa assembleia aprovou agradeço muito a assembleia e a colaboração a gente esperava arrecadar apenas com a venda de recebíveis sem venda de participação a mesma quantidade da venda por isso que eu digo que vender 49% não é um bom negócio por que que a venda não se concretizou porque mesmo após a autorização da assembleia duas procuradoras do ministério público de contas fizeram denúncias seja no TCE no ministério público do estado no ministério público federal de forma a inviabilizar a operação e elas tiveram parcial sucesso e quando a gente conseguiu superar essas essas questões veio a pandemia e aí o mercado não a verdade é essa hoje o mercado não tem mais interesse nem antecipação de recebível e finalmente assim se o senhor me perguntar da Podemig qual que é a proposta do governo é fazer a venda ou pelo menos ter autorização para se vender 100% não quer dizer que nós vamos vender 100% porque aí até por uma questão de governança a gente teria um preço melhor inclusive o governo já apresentou tem um projeto de lei aí a esse respeito então eu acho que essa seria a melhor saída para o estado que daria a solução financeira para a gente equacionar questões de salariais do funcionalismo público e finalmente sobre a Copasa assim os detalhes eu acho que é melhor o senhor verificar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mas se o senhor me perguntar eu como pessoa física eu obviamente acredito que seria bom para a empresa e para o estado que ela fosse privatizada obrigado obrigado secretário deputado André mais dois minutos microfone deputado André pronto agora desativaram secretário eu queria só reiterar primeiro em relação ao comitê de Brumadinho do governo nós acompanhamos mas em nenhum momento lá foi discutido destinação de uma eventual quantia de recursos uma hipótese de acordo o secretário sabe disso então a deputada Beatriz já mencionou a Assembleia está ao largo desse debate mas nós acompanharemos porque nós vamos aprovar uma proposta de emenda constitucional qualquer recurso que for aprovado o plano de trabalho vai estar no orçamento do estado não tem como deixar de estar vamos só aprovar ou não a destinação que for discutida porque a Assembleia tem essa autonomia quem aprova o orçamento é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo menos por enquanto enquanto não mudarem a Constituição Federal a Constituição do Estado mas como o governo tem uma base muito robusta na Assembleia eu sugiro que nesse acordo se reserve um lugar para as pessoas mais pobres não só da região afetada atingida pela ação criminosa da Vale foi crime mas também como há uma reparação em função de perdas gerais para o Estado econômicas em função da tragédia criminosa o programa Renda Minas acredito eu que poderia ser financiado com uma boa parcela porque senão fica naquela história das grandes obras das grandes intervenções e nós estamos aí vivendo os efeitos dramáticos de uma terrível pandemia ontem com a secretária de desenvolvimento social no dia anterior com a secretária de agricultura eu mencionei estudos do próprio Estado da Fundação João Pinheiro mas também do IPEA só a redução do auxílio emergencial já trouxe um efeito dramático a curva de crescimento da extrema pobreza e da pobreza está aumentando mas eu deixo aí a minha sugestão para o secretário que é muito influente dentro do governo para que a gente possa destinar parcela do recurso que for acordado para um programa de transferência de renda em Minas Gerais essa é minha observação doutor Jean e eu gostaria de assinar a proposta de emenda constitucional eu iniciei esse trabalho da comissão de participação popular tornando impositivas as emendas da comissão muito obrigado deputado André quero agradecer aqui também a presença do deputado Dorgal Andrade aqui conosco agradecer a presença do secretário Otto Levy muito obrigado e está convidado a permanecer aqui conosco passo a palavra agora para o CNT senhor Gustavo de Oliveira Barbosa secretário de Estado e Fazenda que disporá de até 20 minutos para a sua exposição bom dia bom dia presidente deputado Jean Freire bom dia aos deputados desejando os senhores estão me ouvindo? sim desejando plena recuperação ao presidente Agostinho Patros e todos os funcionários que estão sendo acometidos dessa do coronavírus enfim estou aqui também em isolamento em função de recomendação médica enfim agradecer a oportunidade do Assembleia Fiscaliza e interagir com os senhores deputados com a sociedade apresentar os dados de Minas Gerais por favor podemos começar por favor eu vou trazer aqui então os dados fiscais trazendo uma relatividade dos dois últimos anos frente ao que foi feito até 2020 nós temos a evolução do resultado fiscal no ano de 2019 mais ainda no ano 2020 enfim tivemos aí o auxílio da União com quase 3 bilhões de reais isso trouxe um alívio para o Estado tivemos também uma entrada de recurso de um precatório o Tribunal de Justiça foi fundamental para que houvesse a entrada desse recurso e a multa da Vale também com o auxílio do Tribunal de Justiça no sentido de trazer esse recurso de um bilhão isso fez com que atenuasse os efeitos danosos além das perdas perda de vidas os efeitos danosos na economia estadual e no Brasil inteiro por favor aqui é o resultado primário o resultado primário é aquele que não trata do pagamento do serviço da dívida então o Estado de Minas teve resultado primário em 2018 de um bilhão e quatrocentos 2019 4,7 bilhões e em até agosto 4,6 bilhões isso quer dizer que o Estado vem buscando reequilibrar suas contas dentro daquilo que é possível e obviamente dentro deste contexto de pandemia eu gostaria de reiterar o secretário Otto já colocou que todos os esforços de redução da economia em nenhum momento afetou as ações do governo do Estado com relação ao ataque às consequências da pandemia nós não contingenciamos nenhum recurso da área da saúde da segurança pública importantíssimo apoio que a segurança pública deu a esse combate à pandemia então não houve em nenhum momento nenhum tipo de contingenciamento pelo contrário na área de saúde houve até um aumento dos gastos do Estado referente à pandemia isso obviamente teve que se refletir em outras ações de outras secretarias para que a gente buscasse alcançar esse resultado por favor próximo bom esse quadro também já esse quadro foi apresentado pelo secretário Otto mas ele é importante nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tesouro Nacional com relação aos limites definidos pela lei de responsabilidade fiscal então nós tivemos aí em 2018 um índice superior a 66% em termos de despesa de pessoal versus a arrecadação da receita corrente líquida e ele esse número para o segundo quadrimestre de 2020 anualizado ele recaiu para 55,3% isso muito em função do aumento da arrecadação nesse período e a estabilização da despesa de pessoal isso tudo se restringe esse número se restringe ao poder executivo o próximo favor e aqui a gente mostra que o efeito que a gente vem fazendo naquilo que é possível e obviamente dentro do limite legal e da discricionalidade do poder executivo nós conseguimos em valores absolutos reduzir a folha de ativos de 21,6 bilhões para 20,4 bilhões isso é 1,2 bilhão de reais no caso dos inativos houve um aumento isso é inexorável dado que as regras estão aí postas e que não há o que fazer muito em função dessa despesa também dentro dos terceirizados houve uma queda de 435 milhões para 406 milhões de reais o próximo favor com relação aos indicadores fiscais a dívida pública a dívida consolidada líquida do estado ela saltou de 106 bilhões para 132 bilhões de reais isso tem relacionamento com o não pagamento em função da ação que o estado fez junto à justiça no sentido de não uma liminar de não se pagar a contra garantia exigida pela inadimplência do estado em função da sua impossibilidade de fazer o pagamento se iniciou lá em 2018 e o estado vem até hoje usufruindo dessa liminar e isso faz com que o comprometimento da dívida versus receita corrente líquida se eleve pelo simples fato de não se pagar esse valor por favor o próximo aqui nós temos o custo dessa situação a dívida nós temos um serviço de dívida que beira em torno de 8.8 bilhões agora em 2020 seria e o estado por liminar não pagou agora a liminar ela traz um ônus ao estado uma vez que é considerado inadimplência financeira ou seja o estado ele apesar de eliminar ele é mensurado como inadimplência uma vez que ele não pagou então isso vem trazendo um ônus financeiro se a gente somar os últimos 3 anos até 2020 adicionar 2021 a gente beira os 6 bilhões de reais de custo financeiro de mora e multa em função da inadimplência por favor próximo bom aqui entrando um pouco na questão de transparência o tesouro estadual vem trabalhando fortemente para dar transparência e governança às contas públicas então criamos isso está disponível para toda a população a sociedade que desejar ela tem acesso a esses portais ele traz a o e-finanças que mostra a execução orçamentária e financeira da despesa da receita do estado e isso traz uma melhor compreensão dos resultados na gestão pública a dívida pública mostra a situação segrega o que é de responsabilidade da renegociação dos estados municípios ocorrido lá na década de 1990 aquilo que foi contratado em termos de variação com lastreado em variação cambial o estoque a sensibilidade cada cada a variação diz por exemplo cambial a dívida pública lastreada nós temos um dos maiores percentuais de dívida pública contratada em dólar e não temos contrapartida em dólar ou seja nossa receita ela não varia de acordo com a dívida isso traz um desequilíbrio ainda maior principalmente no momento de volatilidade do câmbio como ocorreu este ano tivemos um incremento da dívida do Estado em função dessa variação cambial o portal de governança das empresas estatais importante a sociedade ter acesso aos balanços das empresas públicas sociedade de economia mista em que o Estado tem participação os indicadores de desempenho econômico e financeiro estão lá colocados são informações públicas uma vez que ali tem recursos do Estado ainda o portal da Previdência Complementar das empresas estatais de Minas as empresas estatais têm o seu plano de Previdência Complementar então é importante também ele traz um peso nas contas das estatais então é importante ele estar explícito estar transparente para toda a sociedade mineira por favor próxima essa aí é a cara dentro da Secretaria do site da Secretaria de Fazenda onde a gente tem todas as informações do Tesouro Estudual desde a administração financeira como eu falei a execução orçamentária financeira a governança das estatais dívida pública a contadoria enfim essa é a cara quem desejar entrar está disponível com todas as informações que são necessárias para o completo entendimento da execução orçamentária e da participação acionária do Estado nas estatais por favor bom comportamento da arrecadação nós temos aí o ano de 2020 esse comportamento gente os senhores mesmo já colocaram nós tivemos uma queda de arrecadação este ano a nossa estimativa na lei orçamentária para 2020 52,6 bilhões de reais realizado de janeiro a outubro 49,8 bilhões enfim uma perda de 5,3 bilhões e isso foi compensado muito em função desse auxílio da União em função dessa ação em parceria com o TJ frente a busca do precatório no valor de 781 milhões e mais o recurso da multa da VAI que nos ajudou a recompor e a minimizar um pouco o caixa do Estado lembrando que a lei orçamentária de 2020 ela já foi enviada e aprovada pela Assembleia Legislativa com um déficit orçamentário na casa dos 13,6 bilhões ou seja em 2020 independente da pandemia nós teríamos um ano de dificuldade em função da deficiência estrutural do nosso orçamento por favor o próximo aqui aqui é um pouco de alento dentro dessa situação essa é uma próxima é um acompanhamento que a gente faz diário das emissões das notas fiscais eletrônicas que é aquela nota fiscal que é de pessoa jurídica para pessoa jurídica e a NFCE que é a nota fiscal do consumidor então a gente faz uma próxima desse processo e a gente vê uma tendência de melhora nós tivemos aqui a linha vermelha ela delimita o início da crise ali em março o terceiro descende de março ali a gente tem uma divisão que houve uma queda bruta mas agora a gente tem visto uma linha a linha de tendência aqui é que está havendo uma recuperação da economia devido a vários fatores enfim a gente enxerga aí um início de recuperação ainda necessário muito mais mas pelo menos é um pouco é uma notícia um pouco melhor dentro dessa crise dessa situação pandêmica que se abateu aqui no Estado de Unidos em todo o Estado em todo o país o que fizemos então com foco no contribuinte durante a pandemia priorizamos o atendimento virtual não deixamos de atender presencialmente mas a priorização do atendimento virtual para que aquele contribuinte desejasse teve seu atendimento feito remotamente tivesse capacidade de fazer houve investimento em tecnologia da informação para que eles conseguissem fazer isso a gente vai ter um quadro aqui mostrando aí a variação que houve desses atendimentos virtuais a simplificação das obrigações acessórias e aprimoramento dos processos internos esse é um processo estrutural a fazenda por orientação do governador a fazenda vem trabalhando fortemente na simplificação tributária e aprimoramento dos processos para que a gente traga um pouco de refresco para esse investidor que acredita no estado de Minas Gerais que a gente consiga dar melhores condições de interação com a fazenda no acompanhamento tributário há ainda 40 medidas com foco no contribuinte o simples nacional houve um consenso Minas se apresentou favorável a postergação do pagamento do simples nacional o estado houve um diferimento de 90 dias no pagamento disso agora está aí para apreciação dos senhores a questão da UFENG a UFENG ela por lei ela varia de acordo com o IGPDI é um índice de inflação o IGPDI ele é fortemente ponderado pela variação cambial em função do comportamento do dólar este ano essa variação ia dar mais de 22% na correção da UFENG lembrando que a UFENG ela indexa várias taxas do estado a mudança de veículo taxa ambiental enfim várias taxas são influenciadas taxas cartorárias que a população usa enfim e aí a gente apresentou em função dessa situação apresentou a possibilidade de se usar o IPCA ou o IGPDI o que for menos impactante para a valorização da UFENG isso é um alívio para aqueles usuários da sociedade como um todo o DAP que é o demonstrativo da receita são relatórios que eram obrigatórios a gente tem essa desobrigação isso traz esse DAP ele é bastante extenso muito complexo então a gente já trouxe a desobrigação mais uma ação de simplificação tributária a nota fiscal avulsa especial essa acho que foi também um grande avanço principalmente para os micros e pequenos agricultores os produtores rurais algo quase próximo a 1 milhão mais de 900 mil pequenos e micro produtores rurais que foram beneficiados antes a nota fiscal ele tinha que ir numa administração fazendária para fazer a emissão da sua venda o caminhão às vezes ficava parado um dia dois dias ele com a produção ali parada agora não ele consegue emitir uma nota fiscal tem até 5 dias para pagar isso foi um avanço e privilegiou quase 1 milhão de pequenos e micro produtores rurais ainda dentro do contexto da pandemia várias empresas não tiveram possibilidade de fazer o pagamento do parcelamento se os senhores se lembram em 2017 2018 foi feito um grande refis então várias empresas entraram e essas empresas vinham pagando sistematicamente esse parcelamento ocorre que com a pandemia com essa queda de arrecadação várias empresas elas deixaram de fazer o pagamento então o estado fez o que a gente chama de reparcelamento ou seja fez uma chamou esses contribuintes e já temos um índice de sucesso de mais de 67% quase 70% de retorno dos parcelamentos isso traz melhor arrecadação e faz com que o contribuinte mantenha-se em dia com a receita estadual por favor o próximo bom aqui eu já falei a questão do ofengue podemos passar por favor o DAP como eu coloquei também nessa declaração de apuração de formação do ICMS ela foi então desobrigada isso vai trazer um alívio muito grande já está funcionando um alívio muito grande para os contribuintes o efeito é a partir de primeiro de julho mas já tem aí alguns efeitos acontecendo aí com alguns contribuintes próximo por favor a nota fiscal a nota fiscal como falei 900 mil produtores reais pessoas físicas foram beneficiadas isso foi um grande avanço eu acho isso daí foi um eu realmente pessoalmente achei que isso foi um grande avanço fico muito orgulhoso de ter participado desse processo próximo por favor próximo por favor bom aqui aqueles atendimentos virtuais como falei no dia 24 do 4 nós tivemos aí esses números de atendimentos dentro da fazenda presenciais 1537 o telefone 15 mil e 22 mil por e-mail isso presencial até então dia 6 de 11 12.385 telefones 397 mil atendimentos quase 398 mil atendimentos por telefone e 583 mil e 200 atendimentos virtuais ou seja a gente teve um aumento de participação virtual lembrando que não deixamos de atender presencialmente ou seja a fazenda atendeu quase um milhão de contribuintes próximo por favor ainda outras ações da SEF acordo da lei Candir o STF não reconheceu o direito de eventual indenização PT dos estados então houve uma participação de todos os estados e uma homologação agora em maio de 2020 uma comissão especial capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes do STF em que houve acordo em que todos os estados assinaram a necessidade de um projeto de lei ser aprovado no Congresso Nacional já houve o primeiro movimento já foi aprovado no Senado Federal agora está na Câmara dos Deputados para que tenha espelhado esse acordo firmado entre os entes e esse vai permitir um repasse para o estado de Minas Gerais um total de 7,7 bilhões entre estados e municípios e para Minas e para o estado 5,8 bilhões de reais próximo por favor aí a questão dos projetos estratégicos hoje nós temos um certo gargalo na concessão automatizada de regime especial desculpa nós temos um gargalo no regime especial e nós estamos implantando a partir de agora de dezembro a concessão automatizada isso vai trazer um alívio muito grande para aquele contribuinte que deseja participar do regime especial e obviamente atendendo todos os quesitos legais como falei temos aí a partir de agosto houve a desobrigação dada a MENF um documento que era exigido a gente entendeu que não era mais necessário o DAP junto desse processo a expansão da autorregularização espontânea a gente viu isso acontecendo o quanto que isso trouxe de resultado quase meio bilhão de reais entrar no recurso do estado com essa ação aí também temos aí para discussão na Assembleia Legislativa a implantação do programa Nota Fiscal Mineira a gente entende que isso é um programa que pode ajudar na melhoria da arrecadação em que você tem traz a possibilidade de sorteios para quem for quem buscar a sua nota fiscal junto ao estabelecimento comercial próximo favor a autorregularização como eu falei tivemos aí quase 41 mil regularizações quase meio bilhão de reais de situações regularizadas 176 milhões pagos e 121 milhões sendo parcelados até 17 de 11 de 2020 por favor ainda o acordo lá firmado em 2019 entre o estado de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios é um acordo de 7 bilhões de reais em que se iniciou o pagamento neste ano de 2020 e até agora foram repassados em dia conforme o acordo firmado 2,5 bilhões de reais aos municípios o que era devido na realidade é um estado que não tinha feito esse repasse e começou a fazê-lo a partir de janeiro de 2020 e até agora nesse momento foram dos 7 bilhões 2,5 bilhões já foram repassados por favor próximo por favor os senhores estão me ouvindo travou só um momento estamos tentando resolver aqui ah obrigado parece que voltou aqui é esse é o último aqui eu tive desculpa eu peço desculpa esse é o último esse é o último slide ok agradeço a pessoa que passou o slide mas esse é o último mesmo obrigado ok já então concluiu a apresentação né secretária isso obrigado presidente muito obrigado secretário passa a fala agora para sua intervenção a deputada Beatriz Serqueira bom dia secretário os colegas parlamentares mais uma vez um bom dia quem nos acompanha pelos trabalhos pela TV Assembleia secretária secretária a primeira pergunta a mesma que eu fiz para o secretário Otto Levy 2021 o governo apresentou no projeto de orçamento que está aqui na casa nove bilhões de reais de isenções próprias do Estado não está na hora de rever esse volume enorme de isenções diante das questões financeiras que o próprio governo nos apresenta porque que anualmente esse não é um ponto a ser revisto 2020 no orçamento se eu não me engano eram 7 bilhões que o Estado vai deixar de arrecadar para 2021 9 bilhões primeira pergunta segunda pergunta secretário tem a ver com exatamente a execução dos recursos versus o contingenciamento me permita discordar discordar do senhor mas houve sim contingenciamento de recursos porque nós estamos finalizando o ano de 2020 o governo não investiu 12% em saúde conforme previsão constitucional nós ficamos em 7.67% se considerarmos os restos a pagar 10 um pouco mais de 10% nem assim atinge os 12% pergunto no ano de pandemia como é possível o Estado não conseguir executar o próprio orçamento da saúde que é uma previsão constitucional da mesma forma ainda no debate de contingenciamento o que justifica um contingenciamento no início da pandemia no caso da UENG se eu não me engano de 14 milhões de reais nós esperávamos que no ano de uma pandemia instituições que realizam pesquisas fossem fortalecidas e nós vimos o contrário contingenciamento no caso das universidades no caso da Fundação de Amparo à Pesquisa o governo está finalizando 2020 executando 20% daquilo que foi orçado números que são realmente assustadores e no caso da educação o meu questionamento é exatamente da execução do orçamento até setembro de 2020 o governo fica em 18,63% sendo que deveria manter aí claro uma média de 25% que é o mínimo constitucional traduzindo o governo deixou de investir dois mais de dois bilhões de reais em educação como é possível agora o governo do estado dizer que depende de ações de venda tramitando um projeto de lei na assembleia para que está o 13º salário o governo tem dinheiro são mais de dois bilhões de reais que não foram investidos na educação a folha da educação é inferior a dois bilhões de reais então eu pergunto ao senhor quando o governo pagará o 13º dos servidores e quando o governo pagará o 13º dos servidores da educação considerando que há recurso vinculado que o governo não investiu até a presente data são essas as minhas considerações iniciais obrigada presidente obrigada secretário obrigado deputada Beatriz secretário bom bom dia deputada Beatriz Sequeiro obrigado pelas perguntas com relação às renúncias fiscais a senhora sempre tem colocado isso em maior tranquilidade passar para a senhora a renúncia não foi de dois bilhões a prevista é de 1,6 bilhão de reais e essa renúncia ela é lastreada nos aumentos de investimento que o estado de Minas Gerais tem recebido como já coloquei de outras vezes Minas Gerais é nos estados na região sudeste é o estado que menos concede incentivos fiscais no país inteiro ele está entre os cinco estados que menos concedem incentivos fiscais lembrando que o estado de Minas hoje é o segundo estado que mais atrai investimento obviamente quando se atrai investimento alguns previstos em lei eu vou deixar isso claro previstos em lei são concedidos e aí é por isso que a gente tem um investimento de uma Amazon de um mercado livre de aumento de produção da Ambev de aumento de concentração de empresas que resolvem fazer aqui em Minas seu investimento só em 2020 esses acordos são previstos gerar 16 mil empregos então a gente tem que entender que a renúncia fiscal ela tem que ter sentido nós temos um acompanhamento a miúde do como é que ela é feita a gente faz todo vendo se aquilo que foi acordado é feito então eu entendo que a renúncia fiscal por renúncia fiscal eu concordo concordaria com a senhora não é o caso de Minas Gerais Minas Gerais tem sim muito comedimento ela é extremamente criteriosa nas concessões dos seus incentivos fiscais insistindo relativamente Minas está bem abaixo de outros concorrentes como São Paulo como Rio de Janeiro no sentido de atação de investimento execução orçamentária eu tenho que discordar da senhora na realidade a gente já executou mais de 12,5% na saúde nunca se executou tanto na saúde quanto se executou este ano então eu discordo do que a senhora está colocando porque na realidade a saúde não foi contingenciada como a senhora afirmou não houve contingenciamento houve a execução orçamentária de 12,51% então discordo da colocação da senhora o contingenciamento que a senhora colocou da UENG na realidade o contingenciamento foi para todas as áreas porque nós tínhamos uma queda de receita lembrando não foi contingenciado a saúde nós tínhamos uma queda de receita inicialmente estimada em mais de 10% de variação de PIB negativo isso traria 7,5 bilhões de reais e o Estado teve que contingenciar insisto sem contingenciar a saúde então houve várias ações de contingenciamento e não foi não foi da UENG especificamente foram várias outras secretarias que houve um redirecionamento quando se tem pouco recurso deputado a gente tem que direcionar para aquilo primeiro na saúde eu acho que isso ninguém tem dúvida na segurança que compactuou junto com a saúde que esteve lá na linha de frente se expondo lá também tivemos uma execução orçamentária sem contingenciamento então eu queria deixar claro que houve um foco nessas duas atuações não faltou recurso para isso com relação a execução da educação nós temos executado a nossa avaliação que estamos executando dentro daquilo que é programado constitucionalmente e deputada me desculpe eu vou colocar novamente colocar que o Estado tem dinheiro e não paga o salário que não quer não me parece que seja razoável alguém algum governador que tenha recurso em caixa e não faça pagamento do salário dos servidores isso para mim pelo menos não consigo enxergar isso como razoável espero que eu tenha respondido as perguntas que a senhora colocou obrigado deputada Beatriz eu concordo secretário não é nada razoável pegar o dinheiro da educação e pagar outras questões não é nada razoável pegar o dinheiro da educação e pagar outros setores do funcionalismo sendo que tem recurso vinculado de fato não é nada razoável esse debate não é um debate de opinião secretário eu estou aqui com demonstrativo demonstrativo que foi publicado diário eletrônico da secretaria de estado da fazenda de 30 de setembro de 2020 está aqui 10,65% considerando a execução de restos a pagar de 2019 não é um debate de opinião eu não inventei 7,67% o que nós fizemos é o estudo retirando os restos a pagar de 2019 que vocês de 2019 vocês estão pagando em 2020 vocês não investiram constitucionalmente 12% como vocês colocam até junho ou julho vocês colocavam as despesas com aposentados na educação mesmo com a legislação dizendo que as despesas com aposentados e pensionistas não constituem manutenção e desenvolvimento do ensino não é um debate de opinião é um debate dos números os números são públicos o que a gente faz é o acompanhamento e portanto ao acompanhar trazer o debate então realmente concordo com o senhor não é razoável vocês não investirem dois bilhões de reais na educação para pegar o dinheiro da educação e dar outra destinação a ele porque de fato não fica uma poupança vocês não guardam dinheiro vocês pegam dinheiro e utilizam naquilo que não deveriam utilizar e a briga é muito simples que o dinheiro da educação seja investido em educação quando chega no final do ano vocês fazem um processo que vocês empenham para chegar aos 25% mas não houve aplicação dos recursos efetivamente os 25% na educação o governo está abaixo de 20% nesse momento mas ele pega o dinheiro e faz outras coisas e eu não vou competir qual setor do funcionalismo merece receber em dia porque todos recebem o senhor sabe quantas professoras morreram de covid esse ano o senhor sabe quantos auxiliares de serviço foram obrigados a entregar apostila foram obrigados a quebrar isolamento social tiveram covid e morreram de covid esse ano então eu não vou fazer essa discussão de que tem setores que estão colocando a vida em risco e tem setores que não colocam porque eu já chorei professoras mortas por covid auxiliares de serviço mortas por covid muita gente morta por covid então pagar uns justificando que estão na linha de frente para não pagar outros que estiveram na linha de frente se esse for o critério do governo não é razoável não é razoável que uns possam contaminar e morrer e não receber em dia enquanto outros contaminam morrem e recebem dia então esse não é um bom debate não é razoável a nossa luta é para que a constituição permaneça sendo cumprida é uma luta muito simples então não é um debate de opinião os números são do governo são públicos a nossa tarefa é trazê-los ao debate público como nós estamos fazendo aqui espero francamente que depois de não investir dois bilhões de reais da educação o governo pague integralmente o salário da educação porque a educação está cansada morrendo está doente ao ver o governo sucessivamente pegar o dinheiro dela para fazer para pagar outras despesas então é da educação fica na educação e paga o décimo terceiro em dia além de outros compromissos obrigada presidente obrigada a você deputada Beatriz passo a fala agora para as suas intervenções a deputada Laura Serrano obrigada senhor presidente quero aproveitar para cumprimentar e agradecer a participação do nosso secretário da fazenda Gustavo Barbosa sobre os esclarecimentos a apresentação que foi muito clara com os números a situação fiscal do estado aproveito para cumprimentar também através do nosso presidente doutor Jean Freire a todos os deputados presentes e aos deputados que encontram participando da reunião de forma remota mais uma vez senhor presidente eu quero destacar e aí eu não me canso de colocar esse ponto que eu acho que é fundamental e é preciso que a gente reforce sim todas as vezes sobre como que a gestão eficiente a gestão responsável o respeito aos recursos públicos faz diferença para gerar resultado para as pessoas a gente entende que que hoje ainda há o desafio do pagamento dos servidores públicos para que esse pagamento seja feito em dia até o quinto dia útil lembrando que alguns meses houve a busca e inclusive com uma solução muito importante para que esse pagamento fosse feito através da antecipação dos recebíveis da Codemig com o recurso a ideia era de justamente poder fazer o pagamento não só de décimo terceiro mas dos salários dos servidores até o quinto dia útil algo que não é feito já há vários anos no governo de Minas há vários anos os nossos professores os profissionais da saúde os servidores recebem de forma parcelada é importante destacar aqui que as prioridades do governo são primeiro arcar com as suas obrigações em relação aos municípios afinal são nos municípios onde as pessoas vivem é importante que os recursos dos repasses municipais sejam feitos da forma correta algo que esse governo vem fazendo da forma correta desde o início e que inclusive através do acordo que foi feito com a Associação Mineira de Municípios com participação do Tribunal de Justiça também está fazendo o pagamento para os municípios da dívida de cerca de 7 bilhões de governos anteriores e além do repasse para os municípios que é fundamental para atender a população de Minas como eu disse as pessoas vivem nos municípios a obrigação para conservadores públicos do pagamento dos seus salários isso é uma prioridade importante do governo de Minas e que inclusive tem arcado de forma muito responsável e com credibilidade os cronogramas que são apresentados para pagamento dos salários parcelados não furam sempre que é apresentado um cronograma esse cronograma é respeitado os servidores são pagos conforme esse cronograma há uma transparência muito grande em relação a questão do déficit fiscal então eu queria destacar isso mais uma vez senhor presidente há a busca sim por soluções essa é uma prioridade do governo do estado a antecipação dos recebíveis lá atrás foi uma sugestão que infelizmente depois da análise da questão pela assembleia por todos os envolvidos o lapso de tempo que ocorreu acabou fazendo com que na época onde esse acordo aconteceria não é nenhum acordo mas quando fosse desenvolvido isso que dependia de uma avaliação inclusive pela bolsa de valores já não tivesse mais o mesmo o mesmo valor que estava previsto inicialmente então por isso não foi possível realizar mas o governo não cansa ele continua buscando as soluções para que isso seja realizado como eu disse é prioridade do governo do estado e o compromisso que ele tem com os servidores públicos que é quem leva são as pessoas que vão levar a política pública para a ponta é fundamental então só queria destacar esses pontos senhor presidente mais uma vez agradecer também ao nosso secretário Gustavo Barbosa que mesmo num estado com déficits expressivos com recursos escassos que é recurso público recurso do pagador de impostos de todos nós vem fazendo uma gestão muito responsável e focada no que são as prioridades obrigada presidente muito obrigado deputada Laura secretário Gustavo Barbosa obrigado presidente deputada Laura agradeço as suas palavras a gente realmente não tem medido esforços para que a gente consiga regularizar a situação do caixa do estado a gente busca fazer de todas as formas para que a gente consiga mitigar o servidor vem sofrendo há muito tempo com esse atraso nos salários isso eu acho que ninguém fica satisfeito com isso então nós temos tentado trabalhar fortemente isso a questão da operação de antecipação de inova foi uma busca de realmente arrecadar recursos para buscar equilibrar ou mitigar essa falta de pagamento em dia para o servidor ainda não conseguimos como a deputada colocou como o secretário colocou tivemos várias adversidades então isso não trouxe ainda uma efetividade e não é responsável fazer uma uma venda de ativos do estado a qualquer preço isso isso não seria correto com a sociedade mineira então nós temos que fazer isso com responsabilidade com a urgência que isso demanda uma vez que o salário do servidor está atrasado então a urgência que isso demanda mas com responsabilidade temos tentado fazer de todas as formas para mitigar essa situação de deficiência financeira ainda não conseguimos superar 100% do processo mas já minimizamos bastante ainda precisamos demais mas enfim agradecer mais uma vez a oportunidade de falar obrigado deputada Laura deputado Gustavo Valadares não está presente agora no momento passa a fala ao deputado aliás desculpe deputada Laura mais dois minutos a silêncio me desculpe não imagina presidente obrigado já fui contemplada na fala anterior muito obrigado deputada passa a fala ao deputado Vigílio Guimarães ligou aí sim ouvindo sim bom dia secretário presidente mais deputados deputadas eu vou me se engenhar duas questões secretário Gustavo uma essa sempre polêmica questão das dos incentivos fiscais ou das renúncios fiscais é evidente que ninguém abre mão a não ser em casos completamente fora do padrão de comportamento ético que alguém podia dar uma vantagem fiscal sem o cálculo do retorno mas isso nem sempre é visto que nós estamos na guerra fiscal então se alguém faz uma concessão fiscal qualquer é porque isso tem que preencher qual foi a renúncia fiscal porque ele visa um benefício fiscal com o crescimento da receita por outro lado ou para preservar de uma perda maior se você não conceder eu concedo abrir mão de um bi mas se você não abrisse esse bi você toma na cabeça três isso existe eu cumprindo isso perfeitamente ou alguns incentivos você abre mão aqui para ganhar muito mais é o que muita gente não enxergou isso na desoneração das exportações é um cálculo absolutamente cego e que nem o Supremo aceitou como veremos aí na frente mas para acabar com isso secretário o prestígio que Minas tem nós temos que reduzir a guerra fiscal e essa é a questão de atribuir tudo a uma grande reforma tributária é deixar de assumir as responsabilidades de agora a justiça o Supremo já fez uma parte mas a parte pequena da guerra fiscal em relação ao IPVA agora o IPVA é localizado onde o serviço é prestado é difícil fiscalizar ter o problema de município mas reduziu a guerra fiscal reduziu seguramente a outra maneira de reduzir é reduzir as alínguas interestaduais isso não depende de nada isso é mais da metade do caminho andado de qualquer reforma tributária se reduzir de 12 para 4 e de 7 para 2,5 ou seja eu estou reduzindo para um terço para um terço eu não quero zerar nós não temos uma economia tão madura que possamos zerar digamos o benefício de quem produz mas em 2,3 anos reduzir para um terço esse assunto ia desaparecer da pauta os benefícios fiscais seriam dados aquilo que realmente fosse fruto de vocações de desenvolvimento e não o resultado da guerra sem trégua entre os entes federados esse é o primeiro ponto que quero deixar com proposta de ação para esse governo ponto número 2 o o senhor colocou de uma maneira rápida mas que ficou muito claro quando pôs Lei Candir você não pôs perdas da Lei Candir na sua fala você diz o Supremo deixou claro que não reconhece perdas pretéritas ponto isso que está aí é a Lei Candir futura até 2037 dá 400 mil 400 milhões que é um valor que mais ou menos equivale o que Minas sempre teve é exceção em 2018 quando o Minas bateu o pé dizendo que queria receber de outro jeito mandou o Supremo calcular e deu zero deu zero em 2018 ia dar zero em 2019 zero em 2020 como deu zero como dívida pretélica mas eu acho secretário que do jeito que ficou não está bom enquanto não fizer uma lei enquanto não fizer alguma coisa vá lá vá lá mas o que ficou sinceramente mesmo sabendo que não tinha dívida para trás nenhuma como não tem como o Supremo disse que não tem e pôs o ponto final nessa nessa criação mental mas o o que eu me refiro é eu não sei como está a lei mas o acordo ele é todo ele tem cheio de condicionantes condicionantes pesadíssimas é claro que para receber tinha que assinar beleza mas para dizer uma coisa é é fixa até 2037 sinceramente tem que ter aonde que tem o compensação para o fim que deve ter que é para pagar para concluir os exportadores o crédito exportador isso sim é que justifica e para terminar eu acho que vale um esforço sei que estou pregando o deserto mas a legislação atual diz que pode cobrar imposto de exportação para que para qualquer coisa para a rigidez fiscal pode ser para o estado inclusive basta fazer um convênio eu acho um absurdo o ouro ter saído de 90 para 350 gramas e não pagar um centavo de imposto de exportação ele aguentaria fácil fácil 20% 15 25 sei lá não precisa de lei não precisa de nada precisa só de começar a cobrar isso quem faz nem o presidente da república é o conselho monetário nacional e pode aplicar em qualquer lugar inclusive na previdência para dar o equilíbrio fiscal a previdência de Minas Gerais portanto é um esforço de negociação que acho que vale a pena até porque não pesa no bolso lá do Paulo Guedes lá do Ministério eu acho que é um esforço que deve ter cobrar o quinto do ouro o positivo quinto do ouro para ficar aqui em Minas porque o ouro está saindo sem pagar nada e é mais muito mais do que foi no ciclo do ouro quando Minas perdeu toneladas de ouro e agora continua perdendo qual é o polêmico secretário obrigado deputado Vigília Guimarães sou sempre propositivo eu realmente tenho muito prazer de conversar com o senhor sou sempre propositivo nas questões econômicas eu vou endossar alguns pontos que o senhor colocou a questão a guerra fiscal é nacional é uma coisa que não é uma invenção de Minas na realidade os estados utilizam isso de uma forma bastante contundente insisto Minas é até comedido frente a outros a outros estados até muito mais agressivos mas o senhor está certíssimo isso só se cura com a reforma tributária isso o senhor falou ah eu tenho eu tenho que fazer eu poderia reduzir a alíquota de importação de outro estado enfim fazer os movimentos eu dependeria de outros estados e o senhor sabe o senhor viveu e vivencia muito essa questão se a gente não tiver um acordo isso é discutido no Concefaz de forma constante inclusive somos protagonistas o meu secretário adjunto Luiz Cláudio ele tem participado de forma ativa participado de eventos discussões no Congresso Nacional no Instanta Fieng Fijan Fiesp enfim Minas tem se posicionado de forma a fomentar a discussão e que seja aprovada apoiamos a PEC 45 que traz uma nova visão tributária para o estado ela precisa de aprimoramento a gente entende que sim mas ali está a cerne de uma reforma tributária que pode ser positiva para todos os estados enquanto isso não acontecer deputado nós ficaríamos à mercê dessa negociação não tem nenhum secretário de fazenda que consiga que fale assim olha eu vou fazer isso para menizar de outra parte para o outro estado não isso não existe deputado todos eles querem o melhor como eu quero o melhor que o estado de Minas Gerais se a gente enxerga que nessa ação haverá perda para a sociedade mineira nós não iremos naquele caminho ou aquilo que depender da secretaria de fazenda não iremos naquele caminho mas eu concordo sempre com o senhor nesse sentido reforma tributária é uma pauta que tem que acontecer hoje ela não ela existe mas ela ficou em segundo plano no congresso nacional dependemos dele o acordo da lei Candir eu algumas colocações senhor eu concordo assim foi o possível de ser feito há anos se é discutido a lei Candir há anos se busca existe uma avaliação que era um montante gigantesco e tudo e o STF que em última instância julgará qualquer ação nossa já reconheceu que não existe pretério não existe passivo pretério então dado isso este contexto e a união firmando o pé com o aval do TCU eu participei de reuniões o TCU avalizou essa 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 questão junto ao Tribunal ao Ministério da Economia que não haveria pretério com o STF então os estados ficaram sem muito argumento foi uma negociação que conseguimos colocar daqui para frente essas entradas de recursos ela pode não ter sido ideal mas ela vai acontecer obviamente em aprovando uma lei na Câmara dos Deputados no Senado já foi aprovada ela aprovando ela será em tese será aprovada na Câmara dos Deputados e teremos um fluxo de 400, 500 milhões por ano para o Estado melhor do que havendo só uma expectativa de receber uma coisa que nunca seria resolvida uma vez que a última instância entendeu como não correta sobre a questão de cobrada da exportação de minerária no caso o ouro o senhor colocou e tudo o senhor conhece a visão do atual ministro da Economia ele tem uma visão muito diferente no sentido de taxar as exportações qualquer qualquer tipo de produto mas enfim isso já foi levado até por provocação do senhor numa outra Assembleia Fiscaliza a gente levou para uma avaliação obviamente não de forma formal mas uma avaliação de uma reunião e não tivemos eco não houve eco dentro do Ministério da Economia nós não temos capacidade de legislar nesse sentido então mas isso não está não foi esquecido foi levado mas não encontrou eco dentro do Ministério da Economia Obrigado Deputado Virgílio Microfone Eu tenho ainda o presidente é rapidamente rapidamente só para esclarecer secretário primeiro é o que eu talvez eu não fui muito claro o problema da reforma tributária resolve mas só que a reforma tributária não vem enquanto isso tem algo que pode ser feito se o CONFAS tem unanimidade em reduzir o espaço da guerra fiscal não precisa de lei não precisa de nada não precisa de nada é uma resolução do Senado ponto pode reduzir a lei interestadual é uma função do Senado não tem intercessão de presidente da República nem nada a guerra fiscal ela é feita em cima da líquida interestadual que é alta que é 12 em 7 se eu baixar para 4 tudo 4 4 e 2,5 ou 2,4 que seria a proporção a guerra fiscal diminui sem reforma tributária sem nada só com a resolução do Senado e eu acho nisso Minas podia fazer olha vamos lutar pela reforma tributária enquanto não vem reduz a lei do interesse estadual ponto do ICMS espera acabar com o ICMS não dois quando eu disse da questão da lei candida é que é claro que o Supremo define isso até porque essa essa reivindicação não é antiga não sei de onde tiraram isso Minas que mexeu há meses tem poucos anos para dizer que tinha uma dívida isso vem de 2013 com uma ação lá do governo do Pará que pediu até uma regulamentação pediu nem cobrança se alguém pensasse se tivesse cobrança teria estado cobrando então isso é uma coisa sei lá como é que surgiu isso mas o Supremo disse que não tem nada para ter até porque não tem mesmo ninguém nunca me mostrou de onde que tiraram isso mas o que eu quero dizer secretário é que o que foi feito foi pouco mas foi impossível concordo eu não sei a lei mas é incondicionante demais se não passar aquela PEC que eles chamam de federativa para de pagar tem cheio de condicionante eu queria ver limpar disso deixar os pagamentos até futuro até 2037 tudo bem que é pouco mas é alguma coisa por fim o erro secretário é falar em tributar as exportações esse plural é venenoso ele é tóxico não existe plural a cobrança que existe hoje é específico quando você fala vamos taxar as exportações eu já pulo da cadeira isso é um absurdo isso é um absurdo claro que o ministro da fazenda tem que dar o contra o que existe é um imposto seletivo específico provisoríssimo provisoríssimo põe hoje tira amanhã se o mercado absorve é isso é por produto eu estou falando do ouro não estou falando dos minerais não não estou falando do café não estou falando do nada eu acho até que caberia alguma coisa para o nióbio minério de ferro talvez um pouquinho de vez em quando não sei mas o ouro com certeza e é muito é muito mais de um bilhão por ano o sistema atual que não é acionado é porque ficou com esse essa trava mental de que tem trava é taxar tudo quanto a exportação isso é um absurdo através do ICMS mais absurdo ainda mais absurdo ainda mas o o que existe hoje que foi discutido quando esse sistema foi montado é o sistema é específico é tópico é provisório é instantâneo é regulatório é para com destinação não específica para não criar dependência pode ser para qualquer coisa desde que seja para criar agendência fiscal ou agendência econômica financeira em algum espaço que lide com esse tipo de assunto é isso eu estou falando é do ouro para concluir deputado eu estou falando das exportações então medidas tópicas reduzir o tributo o alíquota alíquota é interesse estadual do ICMS agora basta a resolução do Senado tirar da lei as condicionantes que são absurdas deixa passar do jeito que está diminua as condicionantes se lá estiverem não conheço três fazer coisa de cotação específica tópico provisório no ouro só isso obrigado deputado passa a fala agora ao deputado Bartô boa tarde presidente boa tarde me ouvindo direitinho sim infelizmente não estou podendo estar presente hoje um dos nossos colegas foi contastado com o coronavírus e pelo fato de a gente estar junto eu prefiro eu já fiz até o exame hoje para poder saber se estou com o coronavírus ou não mas de qualquer forma a gente tem a cautela de nos resguardar aqui aproveito para cumprimentar o senhor Gustavo Barbosa secretário da Fazenda seja muito bem-vindo aí a casa como te falei não estou aí por exemplo para poder estar te recepcionando mas espero que tenha uma boa audiência final de audiência na verdade são duas perguntas a primeira com relação eu estava estudando a planilha que você encaminhou para a gente e eu vi que está comparando dados de 2018 2019 e 2020 até agosto só deixar uma sugestão sempre que fazer essas comparações que sejam no mesmo período tanto 2018 quanto 2019 se até agosto para a gente poder ter uma percepção melhor de como está andando o estado com a comparação ideal porque não dá para poder fazer regra de três porque tem impostos que chegam mais em janeiro e fevereiro então só para a gente ter uma real comparação aí dentro disso eu vi que o senhor colocou as receitas esperadas pela LOA seriam de 52 bilhões e que as receitas executadas de fato foram 49 bilhões então queria saber se realmente houve somente essa quebra de 3 bilhões da receita ao longo desse ano com toda a pandemia e também entender um pouco de recursos adicionais que vieram da União para saber se isso compensou também a queda de receita com impostos etc segunda questão é mais com relação à questão do MVA ajustado do vinho como algumas pessoas já estão sabendo está gerando muita o movimento tem crescido muitas pessoas têm questionado inclusive exigindo questionamento até por parte qual que é a nossa posição com relação a isso houve uma atualização do MVA do vinho que é a margem de valor agregado para cálculo da substituição tributária de CMS a 162 a 129% isso de fato acaba gerando um aumento praticamente 100% de CMS sobre vinho importado porque não mexeu na alíquota mas mexeu na base de cálculo e isso o consumidor sente no final a cadeia sente uma perda e por aí vai a gente sabe que a tributação no nosso estágio está muito alta tivemos até várias discussões a respeito sobre isso quando houve o projeto do CMS adicional de 2% no final do ano passado inclusive deixamos bem claro que nossa posição é de ser contra e tratando de forma muito técnica em audiência até com a presença do Luiz Cláudio seu secretário de junta qual eu agradeço demais a atenção e foi uma audiência muito rica ali levando em consideração a curva de lá como que impostos ao longo prazo prejudicam e muito a cadeia hoje com a questão da atualização do MVA do vinho a gente já vê várias pessoas manifestando que irão deixar de comprar vinhos no estado de Minas Gerais produtores mudando lojas no Triângulo também chegando aqui pra gente o pessoal está querendo já mudar a loja do estado de Minas Gerais para outros estados e é esse o efeito maléfico do aumento de um tributo já sobrepesado e por muito tempo a arrecadação não aumenta a arrecadação diminui as pessoas fogem vai pra informalidade né e o pior é que eu fico muito consternado porque nós somos do partido novo um partido liberal um partido que defende abaixo de impostos a gente recebe inclusive críticas de governadores de outro estado aonde aqui se passa aumento de impostos mas os outros estados os parlamentares do novo batem muito pesado contra o imposto então pra mim que sou parlamentar do novo que defendo as doutrinas liberais que sei da importância de diminuição de imposto é muito caro ver o próprio governo do próprio partido tá mais uma vez aumentando a carga tributária e quero deixar aqui manifestar mais minha revolta mesmo porque quando a gente tem um partido que se estabelece como defensor das ideias liberais o último bastião contra impostos e esse começo a aumentar impostos a gente joga um balde de água fria muito forte em toda a população a gente demonstra que o último que estaria ali sendo capaz de estar resistindo ao aumento de impostos se sucumbiu a isso então aí meu questionamento fica mais nessa questão não vamos ok, já vou concluir não vamos aqui estar pedindo para baixar impostos a gente sabe a situação de Minas Gerais mas aumentar a carga tributária também fica um pouco complicado e eu queria algumas explicações aí por parte da Secretaria da Fazenda também obrigado, presidente obrigado, deputado bom dia, deputado desculpa, presidente bom dia deputado Bartô obrigado pelas perguntas com relação às comparações peço desculpas faremos então conforme sua sugestão tentaremos trazer pelo mesmo modo a base de tempo a questão das perdas da receita nem a quebra de quase 3 bilhões de reais elas sim foram compensadas em função da o Estado recebeu apoio da União durante 4 parcelas de 744 milhões nós e com isso e mais o precatório e mais a multa da Vale ela compensou isso e a perda também do FPE uma vez que houve queda de arrecadação em função disso então sim houve uma compensação lembrando que o Estado abriu o seu ano já deficitário em 13,6 bilhões de reais então na realidade essa entrada de recursos ela mitigou um agravamento que haveria se não tivesse existido a entrada esse é o primeiro ponto essa é a questão por último a questão do MVA do vinho importado primeiro deixar claro que hoje depois desta reunião eu tenho uma reunião com a Brasel que é a associação brasileira dos bares restaurantes e tudo em função disso é importante explicar que o MVA ele é é uma situação aplicada não ao vinho somente ao vinho cimento combustível cigarro vários tem esse mesmo e nunca houve nenhuma manifestação como estou vendo agora do vinho quando se há um aumento ou a redução dos combustíveis eu acho que há um conceito equivocado em que aumento de carga tributária a carga tributária só pode ser aumentada pela Assembleia Legislativa não existe aumento de carga tributária a alíquota de tributo é a mesma ela não alterou até porque isso é uma prerrogativa somente da Assembleia Legislativa então há um equívoco no conceito de aumento de carga tributária o que houve é que desde 2015 vamos lembrar vinhos importados não estamos falando de vinhos produzidos em Minas não estamos falando de vinhos produzidos no Rio Grande do Sul em Santa Catarina estamos falando de vinhos importados desde 2015 não havia a alteração do MVA que é a média dos preços praticados mas esses preços a MVA foi refletir os preços praticados não houve uma invenção não se buscou da cartola um número esse é a média porque hoje o Estado tem o acompanhamento das emissões das notas fiscais ao consumidor a gente sabe das emissões das notas dos distribuidores então a gente sabe efetivamente quanto que está sendo praticado então enquanto não havia esse aumento em nenhum momento o consumidor foi privilegiado ele não recebeu em nenhum momento essa defasagem se você for em qualquer supermercado a gente vê claramente o aumento do vinho importado tem a variação cambial tem a variação cambial sim mas em nenhum momento essa defasagem até 2019 a variação cambial foi extremamente estável não foi refletida para o consumidor ele foi cada dia recebendo mais aumento e o preço de referência de base de pagamento de imposto se manteve então é importante que a gente tem que entender que a MVA é uma ferramenta que ela não é para o vinho só ela é para o vinho para o combustível para o cimento para o cigarro e vários outros produtos trabalham e reflete o que é praticado ninguém está aumentando e por último perdão só por causa do tempo por último isso foi como nós tivemos três reuniões com os distribuidores de vinho três apresentamos a MVA e ninguém questionou o valor apresentado não houve questionamento de nenhum distribuidor porque eles reconheceram que ali estava o valor sendo praticado a fazenda ela não fez nada então se eu fizer isso ou seja a discricionalidade para o vinho eu não vou aumentar mas para o cigarro ou para o combustível ou para o cimento eu vou aumentar tem que ser justo com todos eles acontece assumimos o compromisso de fazer isso para não deixar acontecer essa defasagem ocorrer durante o tempo que ocorreu foram cinco anos sem atualização da MVA então assumimos o compromisso para que haja uma reavaliação de forma mensal ou bimestral a gente ainda está vendo o operacional disso agora estamos abertos para conversar sempre e se isso iremos receber hoje a associação de bares e restaurantes vamos receber também uma grande a maior distribuidora de vinhos do país vamos receber também para discutir isso enfim estamos abertos para discutir agora a gente tem que entender tecnicamente o que aconteceu com relação a questão da MVA obrigado pela pergunta deputado Bartô mais dois minutos vamos lá falando tecnicamente secretário eu acho que é um absurdo falar que não houve aumento de carga tributária você pode falar que não houve aumento de imposto a líquida de imposto realmente mantém-se a mesma mas quando você mexe na base de cálculo majorando aquele fundamento que você tiver de utilizar você está majorando sim a carga tributária deputado houve algum problema aí na sua conexão deputado Bartô voltei voltei aí presidente caiu aqui rapidamente cortou o Bartô não conseguiu ouvir você começou a falar não conseguiu ótimo voltando então falando tecnicamente MVA é apenas utilização de base de cálculo de substituição tributária então de fato houve um aumento de carga tributária pois o Estado vai arrecadar mais uma vez que ele altera o número que vai ser utilizado como indicador de qual que o imposto vai ser cobrado a líquida se mantém mas a arrecadação aumenta esse MVA é utilizado em toda a cadeia que se utiliza de substituição tributária assim como o senhor falou tem cigarros combustíveis de outras cadeias a gente acompanhou o aumento sobre a MVA do combustível no começo do governo fizemos nossas manifestações internas de bastidores e a gente não acompanhou outros movimentos de mudança de MVA porque realmente através de decreto a gente só fica sabendo quando as pessoas chegam a reclamação até a gente então não vi nenhum outro aumento considerável de ajuste de MVA o ajuste de fato vocês estão com a razão estão seguindo a legislação estão atualizando o valor para poder ser cobrado o ICMS de forma na substituição porém o que eu bato muito no ponto aqui é que cobrar de vocês uma diminuição de impostos é complicado pela situação do estado mas pedir para que vocês não aumentem a arrecadação é muito razoável então à medida que vocês não atualizam o preço para poder cobrar o ICMS a arrecadação suas continua constante até aumenta pelo incentivo ao mercado mas o imposto de fato a líquida deixa de ser proporcional porque como não está sendo atualizado o preço está sendo cobrado sob um preço inferior então ela no montante total fica proporcionalmente menor e essa que foi nossa súbita aqui então só para poder expressar nossa manifestação quero também aproveitar e dar parabéns pela Secretaria da Fazenda porque uma Secretaria que vem de um governo como o anterior que acabou com as finanças do estado e consegue colocar em dia os pagamentos das cidades e agora também o salário dos servidores mesmo diante de um cenário tão temeroso como a pandemia realmente tem que estar de parabéns Obrigado deputado Bartô Secretário agora eu vou fazer as minhas considerações uma pergunta que eu sempre faço não vou deixar passar essa oportunidade também a todos os secretários o senhor acompanhou aqui o meu questionamento com o secretário Ordo planejamento planeja e planejou pagar todas as emendas populares desse ano e sempre o que fala é que a fazenda cuida do financeiro qual a resposta o senhor tem me dar a nos dar em relação ao pagamento das emendas populares que nunca na história desse estado desde quando foi criado esse processo de participação popular o pagamento foi tão baixo e o que que se pode ser feito até lá até o final do ano outra questão secretário diz respeito a lei Aldir Blanc de acordo com o decreto estadual 48.059 de 8 de outubro de 2020 que dispõe sobre os procedimentos necessários para aplicação pelo estado dos recursos para ações emergenciais de apoio ao setor cultural nos termos da lei Aldir Blanc portanto estou aqui falando de ações dentro do escopo da pandemia causadas pela gente do covid-19 e a gente tem acompanhado como o setor cultural como os artistas os músicos tem sofrido em relação a isso que dispõe excepcionalmente mediante justificativa da autoridade competente poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal no entanto o que temos visto é uma enorme dificuldade das pessoas físicas e jurídicas de se verem dispensadas da apresentação da documentação relativa à regularidade fiscal pergunta o estado está dispensando da regularidade fiscal os benefícios da lei Aldir Blanc a propósito da lei Fluminense seu artigo primeiro prevê que o estado não forçará a compensação de débitos para aqueles que se encontram nessa situação de penúria financeira a necessidade de recursos da lei Aldir Blanc no estado de Minas Gerais se o cidadão que foi selecionado em um edital da lei Aldir Blanc tiver débitos para com o estado antes de ele receber o valor da lei o estado fará obrigatoriamente a compensação de débitos posso responder sim senhor secretário presidente emendas populares assim o o secretário o ato já colocou acho que sim com relação a recurso a gente faz redirecionamento acho que é meritório bastante meritório presidente emendas a oriandas da discussão com a sociedade acho isso extremamente meritório eu acho que o estado vem sendo parceiro da assembleia nos últimos pelo menos nos últimos dois anos em termos de liberação de valores de emendas o ano o ano passado e esse ano principalmente esse ano nunca se foi repassado tanto valor com relação às emendas então assim eu acho que a assembleia do estado tem sido parceiro e o poder executivo tem sido parceiro com relação a essa questão então assim eu vejo completamente meritório a colocação do senhor e como o Otto colocou vamos vamos sim fazer com que tenha havendo esse redirecionamento a gente faz a liberação com certeza quando você tem uma alimentação de caixa a gente infelizmente a gente tem que fazer escolhas havendo a gente pode sim obviamente contando com o apoio da gente como o secretário Otto colocou para que a gente faça essa questão das emendas oriundas da sociedade na discussão da assembleia das emendas populares com relação a lei de Blanc a gestão é toda da secretaria de cultura a fazenda ela executa aquilo que é comandado pela secretaria de cultura não vou eu aqui realmente não tenho a informação aqui eu estou tentando até buscar a informação se há algum impedimento mas a fazenda ela vai a reboque desse processo o recurso não é do tesouro esse recurso ele é da união ela é colocada para a secretaria de cultura de uma conta apartada do tesouro então eu não tenho a gestão nem financeira nem no processo mas enfim de qualquer maneira aqui o que precisar contar com a secretaria de fazenda para desembaraçar é a orientação que a gente sempre tem do governador no sentido de desembaraçar qualquer empecilho burocrático obviamente desde que a legalidade seja prevaleça nesse processo mas conte com o apoio eu vou buscar saber dessa informação peço desculpas eu realmente não tenho essa informação por ser mais a gestão total da secretaria de cultura bem obrigado secretário hoje na parte da tarde a secretaria de cultura está presente aqui no fiscaliza faremos a mesma cobrança quero agradecer aqui a presença do secretário nós vamos passar agora a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento discussão e votação de proposição da comissão nesse momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrentes do tema debatido os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos podem manifestar oralmente eu vou passar a presidência à deputada Beatriz para leitura de requerimento de minha autoria eu vou fazer a leitura agora deputada coloque em votação por gentileza excelentíssima senhora presidente da comissão de participação popular deputado que subserve requer do assenência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada à procuradoria geral da assembleia legislativa de minas gerais pedido de providência para que adote medidas com o objetivo da assembleia legislativa integrar o processo judicial que trata de reparação dos danos sofridos pelo estado de minas gerais em razão do rompimento da barragemina de cor de feijão em brumadinho na qualidade de amicus curiai excelentíssimo senhor presidente faz a leitura dos dois deputado excelentíssimo senhor presidente na comissão de participação popular deputado que subscreve requer do assenência nos termos do artigo 103 artigo parágrafo terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada ao secretário de estado de fazenda pedido de providência para que elabore com a máxima urgência estudo sobre a possibilidade de adição do decreto de edição do decreto nos modos do decreto 47898 de 2020 que prorrogou até o fim de agosto de 2020 a validade de certidão de débitos tributários negativos positivos especialmente para o setor cultural pede-se ainda que estude a viabilidade do estado prorrogar a validade das certidões até 31 de 12 de 2020 ou outra data que se aproxime ou se iguale ao prazo final para cumprimento dos requisitos para recebimento dos recursos da lei federal 14.017 2020 conhecida como lei Aldeblanc bem como conforme quais serão os benefícios da prorrogação aludida caso existam editais lançados pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para fins de lei Aldeblanc cujo prazo já se esgotou pede-se análise de vigência retroativa para esse decreto que esse busca seja editado a fim de buscar garantir a isonomia solicito senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que a subserve requer duas excelências nos termos da artigo 103 parágrafo 3 da linha A do regimento interno que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providência para que fomente a discussão sobre a redução das alíquotas interestaduais do ICMS por meio de resolução do Senado Federal para fins de mitigar a guerra fiscal deputada Beatriz presidência de votação nós vamos agora proceder a votação dos requerimentos faremos a chamada por comissão nós temos aqui cinco comissões e portanto faremos a votação em cada uma dessas comissões nós iniciaremos a votação dos requerimentos já lidos pelo deputado Jean Freire pela comissão de participação popular pergunto ao deputado Leonidio como vota em relação aos requerimentos apresentados pergunto ao deputado Zé Reis como vota em relação aos requerimentos apresentados voto sim presidenta obrigada deputado como vota o deputado Jean Freire sim presidenta obrigada deputado deputada Beatriz Cerqueira Cerqueira também vota sim na comissão de participação popular requerimentos aprovados vamos agora fazer a votação pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária questiono deputado Virgílio Guimarães como vota em relação aos requerimentos apresentados deputado Virgílio Guimarães vota sim obrigada deputado como vota o deputado Zé Reis voto sim presidenta obrigada deputado como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente obrigada deputada na comissão de fiscalização financeira requerimentos aprovados vamos agora na comissão de administração pública como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente obrigada deputada como vota o deputado Zé Reis voto sim obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira vota sim requerimentos aprovados na comissão de administração pública vamos agora a comissão de defesa do consumidor como vota o deputado doutor Jean Freire sim senhor presidente obrigada deputado como vota a deputada Celise Laviola sim presidente obrigada deputada como vota o deputado Zé Reis voto sim obrigada deputado requerimentos aprovados na comissão de defesa dos direitos do consumidor vamos agora a nossa última comissão a de desenvolvimento econômico como vota o deputado Virgílio Guimarães consegui ligar aqui Virgílio Guimarães vota sim presidenta obrigada deputado como vota o deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim obrigada deputado como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente obrigada deputada requerimentos aprovados na comissão de direitos de direitos econômico requerimento aprovado em todas as comissões que participam dessa audiência devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado doutor Jean Freire muito obrigado presidenta eu quero aqui para finalizar os trabalhos mais uma vez destacar esse papel fundamental da Assembleia Legislativa qual o papel de um deputado de um parlamentar a nós é dado o direito de fiscalizar de legislar e muitas vezes aqui é a voz que o povo tem de cada deputado de cada deputada nos últimos dias mesmo a gente viveu situações pelo estado de Minas Gerais por onde eu passo de manifestações populares e que às vezes as pessoas só acham aquele jeito de manifestar ontem mesmo vivemos uma manifestação popular na cidade de Itaubim onde as pessoas cobravam um respeito à questão da acessibilidade da sinalização de melhoria nas estradas nos trevos uma situação que está levando a mortes e mais mortes na comunidade do São João as pessoas paralisaram o trânsito e alguns podem jogar pedra e dizer assim ah isso é radicalismo que é radicalismo e às vezes aqui é o local onde eles acham para que nós possamos ser a voz o clamor de cada um deles então muitas vezes as pessoas se recorrem a várias maneiras de manifestações que são legítimas sim eu estou dizendo isso porque esse papel de fiscalizar é muito importante eu quero agradecer aqui mais uma vez a Assembleia por ter criado o Fiscaliza Assembleia o Assembleia Fiscaliza por ter dado a oportunidade a nós deputados de desenvolver mais ainda essa nossa função de fiscalizar é verdade que tem os contraditórios e é importante é importante mas eu quero aqui agradecer ao secretário Otto Levy ao secretário Gustavo Barbosa por ter permanecido conosco aqui até esse momento ter prestado esclarecimento e esse é o nosso papel de fiscalizar de perguntar muitas perguntas feitas aqui com certeza é a população que nos procura que passa a nós deputados essas situações que vivem no Estado em várias regiões por isso nós aqui somos a voz do Estado a voz das comunidades daqueles que não tem a oportunidade de estar nesse microfone então quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos e todas eu peço aos deputados que estão de maneira remota por gentileza permaneça aí um minutinho nós vamos ter que repetir uma votação aqui eu vou suspender aqui por um minuto aqui nós vamos ter que repetir uma votação aqui e aí vou passar a presidência para a deputada Beatriz para repetir o processo de votação e a gente espera que essas respostas cheguem a essa casa mas muito obrigado e enquanto nós estamos esperando aqui que chegue mais um colega deputado para darmos reinício ao processo de votação e eu peço aos deputados aí presentes de maneira remota que continuem eu passo agora para as suas considerações finais secretário Gustavo Barbosa presidente deputado Jean Freire todos os deputados presentes eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder apresentar um pouco sobre o que a fazenda que os trabalhos que a gente vem desenvolvendo endosso que o senhor colocou a SEMBF Fiscalias é um avanço na discussão do parlamento com o poder executivo essa interação extremamente necessária para dar mais transparência ainda ao processo de gestão pública afinal de contas estamos falando de dinheiro público então agradeço a oportunidade estou sempre à disposição para discutirmos todos os assuntos inerentes a fazenda muito obrigado muito obrigado agora eu passo a presidência para a deputada Beatriz para mandato coletivo estão suspensos os trabalhos por mais um minuto eu peço aos deputados que estão de maneira remota por gentileza para os trabalhos com a presidência deputada Beatriz nós vamos repetir a votação em duas comissões porque a exigência do quórum precisa ser quórum mínimo precisa ser alcançada nós vamos votar novamente os requerimentos que já foram lidos apresentados pelo deputado Jean Freire que são resultado desta assembleia fiscaliza na manhã de quinta-feira na comissão de fiscalização financeira orçamentária como vota o deputado Virgílio Guimarães vamos verificar como vota o deputado Zé Reis deputado Zé Reis com vota sim obrigada deputado como vota o deputado como vota o deputado Dorgal deputado Dorgal Andrada vota de acordo obrigada deputado como vota a deputada Celise Laviola vota sim presidente obrigada deputada 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 Beatriz Serqueira vota sim também requerimentos aprovados na comissão de fiscalização financeira orçamentária novamente na comissão de administração pública como vota o deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim obrigada deputado como vota deputada Celise Laviola vota sim presidente obrigada deputada com voto deputado Dorgal vota sim senhora presidente obrigada deputada Beatriz Serqueira também vota sim requerimentos aprovados cumprindo o quórum em relação às duas comissões devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado doutor Jean Freire muito obrigada deputada Beatriz cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos Obrigada 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 Obrigada